A número regimental declaro aberta a 19ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito da CEMIG da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e as deputadas façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Eu registro aqui a presença dos deputados, deputada Beatriz Serqueira, do deputado relator Sábio Souza Cruz, do deputado professor Clayton, deputado Roberto Andrade e deputado Zé Guilherme, além de mim. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na condição de testemunha, o senhor Márcio Luiz Simões Uti, presidente do Conselho de Administração da CEMIG, para prestar esclarecimentos sobre os fatos investigados pela comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Márcio Luiz Simões Uti, senhor advogado, doutor Marcelo Leonardo. E aproveito ainda para registrar a presença do doutor Tercio Duarte de Tassis, advogado da Companhia Energética de Minas Gerais. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Claro, claríssimo. Está tudo em um lado. Obrigado. A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme a legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de até 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão por gentileza, senhor Márcio Luiz. Bom dia, deputado, deputado, bom dia. Bom dia. Márcio Luiz Simões Hutt, eu tenho 62 anos, eu sou natural daqui de Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais. Sou casado, fui viúvo, hoje sou casado. E, esqueci a outra coisa. Profissão. A profissão, administrador de empresas. E o senhor mora em Belo Horizonte hoje? Moro em Belo Horizonte, rua Montes Claros, número 1515. Com a palavra, o deputado relator Sábio Souza Cruz, para que faça os seus questionamentos. Bom dia a todos, cumprimento o nosso presidente, deputado Carlos Pares, deputado Roberto Andrade, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleiton, deputado Beatriz Serqueira, doutor Marcelo Leonardo, nossa testemunha de hoje, doutor Márcio Luiz Simões Hutt. As primeiras perguntas têm o objetivo, doutor Márcio, para entender um pouco a hierarquia entre a CEMIG, o governo do Estado e as empresas do grupo CEMIG. Como presidente do Conselho de Administração da CEMIG, a quem do governo do Estado de Minas o senhor se reporta? Diretamente ao governador Romeu Zema, ao secretário Fernando Passaglio ou ao senhor Evandro Negrão de Lima. Deputado, diretamente ao secretário Fernando Passaglio, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É a secretaria que vincula a CEMIG. O senhor Fledor Vino Bellini, em depoimento a essa CPI, informou que a partir de outubro de 2019, a pessoa do governo de Minas Gerais que tomava conta das questões da CEMIG era o então secretário Cássio Azevedo. O senhor confirma isso? Sim, confirma. Ele esteve no poder num período, até esteve fora por saúde em algum período, mas sim, ele tomou posse nessa época, sim, deputado. Durante o período que o senhor Cássio Azevedo foi secretário de Estado, o senhor tratava com ele sobre questões da CEMIG? Sim, tratava, sim. Com relação ao senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, o senhor reporta ou já reportou a ele assuntos da CEMIG? Não, não reportei. O governador ou o secretário de Estado podem dar ordens e diretrizes diretas ao presidente da CEMIG? Ou essas ordens e diretrizes devem ser repassadas ao Conselho de Administração e, após análise, o Conselho repassá-las ao presidente da CEMIG? Tecnicamente falando, elas deveriam passar primeiro ao presidente do Conselho e depois ao presidente executivo. No dia a dia, acaba numa conversa ou outra, um assunto ou outro, acaba passando direto. Mas o normal, a via normal, é via Conselho de Administração, deputado. O Conselho de Administração da CEMIG é quem define os nomes dos conselheiros para as empresas das quais a CEMIG tem participação acionária? Por exemplo, na Taesa, há cinco conselheiros indicados pela CEMIG. Quem definiu o nome desses cinco conselheiros? Foi o Conselho de Administração da CEMIG? Como foi o processo de definição desses nomes? Os nomes das empresas onde a CEMIG tem controle, capital aberto, são indicados pelo governo do Estado de Minas Gerais, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico. Através do secretário? Através do secretário. A gente sugere nomes também, e o secretário coloca, enfim, é uma... Mas a prerrogativa é do secretário. Para a escolha dos membros da diretoria, dos conselheiros para a empresa do grupo CEMIG, verificamos que não existe um processo padrão, inclusive contrariando a fala do diretor de gestão de pessoas, Hudson Félix, nessa CPI. Para algumas posições, se utiliza de serviços de headhunter, para outras de assessment e para outras nenhum processo estruturado é adotado. Qual o critério da empresa para a seleção e definição de ocupantes para os cargos de conselheiros e diretores e quem fica responsável por essa definição? É o conselho de administração? Deputado, para os cargos de diretoria, que estão subordinados diretamente ao presidente, ou seja, os diretores estatutários, a responsabilidade de aprovação é do conselho de administração. Os trabalhos são feitos quando há uma contratação externa. A gente tem contratado, usado o serviço de headhunter para avaliar as pessoas. E, porém, antes de usar o headhunter, nós fazemos uma análise interna e até uma avaliação interna para saber se é possível promover alguém. Só para exemplificar, deputado, o nosso atual diretor, por exemplo, de finanças, o DFN é o Leonardo Jorge. Ele é uma pessoa que foi promovida internamente. E há outros diretores que foram contratados por headhunter. Esses são aprovados pelo conselho de administração. Já os conselheiros da CEMIG, que são indicados pelo governo do Estado, aí é uma prerrogativa do Estado. Eu não saberia dizer ao senhor qual o critério que o Estado usa para indicar esses conselheiros. E com relação aos diretores adjuntos, quem é responsável pela escolha desses executivos? É diretamente o presidente da CEMIG ou há participação do conselho de administração? O presidente executivo da CEMIG, ele faz a escolha e é uma prerrogativa dele. O conselho interfere e aprova os diretores estatutários, os adjuntos não. Então, a direção da CEMIG tem ampla liberdade para definir os diretores adjuntos? Sim, senhor deputado. Adjuntos, sim. Em julho deste ano, houve uma alteração de conselheiro da CEMIG representante dos empregados. Por regras, conselheiro é empossado após a eleição por parte dos empregados da CEMIG. O então conselheiro eleito, Marco Antônio Drummond Porto, foi destituído do posto e, para seu lugar, o conselho de administração impulsou o senhor Franklin Moreira Gonçalves. Nessa situação, o correto não seria a realização de nova eleição? O senhor considera legal a posse do senhor Franklin em substituição do senhor Marco Aurélio? Ele, de fato, representa os empregados? Deputado, eu considero legal pelo seguinte, a saída do conselheiro Marco Aurélio, ela não se deu por decisão nossa. Ele foi objeto de uma investigação iniciada no ano de 2016, essa investigação feita pela auditoria interna, demorou muito tempo para ser concluída. Ela foi concluída e a auditoria interna recomendou a saída do conselheiro Marco Aurélio por justa causa. E há uma previsão no regulamento nosso que, em caso de saída por justa causa de um empregado da atividade normal dele, caso ele esteja exercendo a função de conselheiro, ele tem que sair automaticamente do conselho. Então, a decisão do conselho é consequência da saída dele da administração da companhia. Por consequência, ele sai. E a previsão é que o conselheiro, segundo colocado na votação, assuma a função. O segundo colocado foi o Franklin e, por isso, ele assumiu a função. Então, esse foi o processo. Até essa função, só complementando a resposta, ele fica ocupando este cargo até o vencimento do mandato em uma nova eleição. Havendo a nova eleição, sim, é eleito um outro representante que também é empossado. Sobre a contratação da ESEC para a Headhunter de presidente da CEMIC, o senhor pode nos detalhar como deu o processo de escolha do senhor Reinaldo Passanese, filho, para o cargo de presidente da CEMIC? Posso, sim, deputado. Por volta do mês de novembro de 2019, o Bellini me procurou e disse, Márcio, olha, estou pensando em sair da CEMIC, estou cansado, estou com problema de saúde, etc. Eu tenho intenção de sair da CEMIC. Falei, Benito, não sai, tenta resolver, pega um mês aí de folga, tira umas férias antecipadas, tenta se cuidar, você é uma pessoa importante para a gente, pelo seu trabalho, pela sua simbologia. E aí o assunto parou, isso foi antes de uma reunião de conselho, como a gente estava conversando aqui antes da reunião, um papo assim antes e depois passou. Não voltamos mais ao assunto. Aí um belo dia me ligou o Evandro Negrão, dizendo que estava falando em nome do secretário Cássio, pedindo que eu entrevistasse dois candidatos para substituir o Bellini. Isso deve ter sido por volta do dia 15 de... Como é que ele se apresentou? Olha, aqui eu sou o Evandro, o Evandrão. É, ele falou, eu sou o Evandro e estou falando em nome do secretário Cássio. E o senhor conferiu com o secretário Cássio, se o senhor Evandro falava em nome dele? Não, senhor, não conferi, não conferi. O senhor não ficou com medo de estar levando um trote? Não, eu já sabia quem era ele, eu sabia que ele trabalhava no Partido Novo, e que estava ali próximo do governo, então, como ele se apresentou e falou que estava falando em nome do secretário, e eu, boa fé, eu acreditei, poderia ter conferido? Poderia, mas acabei não conferindo. Concordo com o senhor que poderia ter sido mais diligente da minha parte. Mas acho que o Cássio deve ter mesmo pedido a ele para tomar essa providência. Então, ele me ligou e disse que havia dois candidatos selecionados para eu fazer entrevista e escolher qual candidato eu achava melhor, escolhesse aquele que eu pensasse que seria o melhor candidato. Então, eu passei, então, o processo de entrevistas, foram dois candidatos, um é o Reinaldo, outro, não sei se o senhor quer saber o nome, é Carlos Marchio, o nome dele, o outro candidato, e fiz duas entrevistas, marquei as entrevistas, foram longas entrevistas, quatro horas de entrevista, aproximadamente, cada uma delas, e, ao final das entrevistas... Oh, desculpa, eu não percebi. Então, dos dois candidatos, eu achei que o Reinaldo era melhor. Os dois são ótimos candidatos, na verdade... O senhor lembra o sobrenome do Carlos Marchio? Eu não estou bem certo, acho que é Ferreira, acho, não tenho certeza. Mas os dois ótimos candidatos, muito bons, com experiência, no setor elétrico, que era uma parte que o Berlino não tinha, eu também nunca tinha trabalhado no setor elétrico, eu procurei me informar bastante antes de assumir a função, estudei, li, fui para a universidade para entender um pouco mais do setor elétrico. É claro que não consegue entender em três, quatro meses de estudo, mas, pelo menos, para não ficar nulo, então, achei que seria muito bom ter alguém do setor elétrico, e aí recomendei a contratação do Reinaldo, por achar que ele é melhor. Os dois muito bons, mas o Reinaldo tem algumas características muito fortes que ele tem, que superava, ele é mais executivo, ele é mais conselheiro, o Carlos Marchio é mais executivo, ele tem uma vivência grande no governo do Mário Covas em São Paulo, trabalhou lá na época do Banespo e tal, então, achei que seria ele a pessoa mais indicada. Recomendei que fosse ele, os dois vieram a Belo Horizonte, essas entrevistas ocorreram em São Paulo, está, deputado? Ambas foram em São Paulo, São Paulo capital. Os dois vieram a Belo Horizonte... As entrevistas foram feitas em São Paulo? Senhor? As entrevistas foram realizadas em São Paulo? Sim, senhor, em São Paulo. Qual a razão disso? Eles estavam em São Paulo, eu, na época, estava ainda morando 100% em São Paulo, eu tenho uma residência em São Paulo, então, estava tudo mais fácil lá. Um deles era de São Paulo mesmo, outro era de Campinas, então, ficou mais fácil fazê-las em São Paulo, e eu também estava em São Paulo. Eu não viajei para isso, eu estava lá. Então, feitas as entrevistas, eu enviei os dois para serem entrevistados pelo governador, que eu sei que foram entrevistados também por alguns secretários, não sei quem foi, porque eu não participei desse processo, e, no final, deputado, o governo também achou que o Reinaldo era a pessoa mais adequada. Feito isso, o passo seguinte era fazer a admissão do Reinaldo. A primeira coisa que foi feita foi o background checking dele, que está na nossa norma de compliance, foi feito, ele passou nos quesitos todos. Em seguida, eu marquei uma reunião extraordinária do Conselho, que foi no dia 13 de janeiro, aí já de 2020, foi feita a reunião extraordinária. O Reinaldo foi eleito por unanimidade de votos, todos os conselheiros votaram, representando os empregados, minoritários, todos votaram por unanimidade no nome dele, ele foi eleito. E o passo seguinte, deputado, nós providenciamos um período de sobreposição, para ficar o Reinaldo aprendendo, e o Bellini ensinando para ele por um período. Ficaram aproximadamente 10 dias em torno disso, um pouco mais, um pouco menos. Feito isso, o Bellini se afastou definitivamente, o Reinaldo seguiu o presidente da companhia. Esse foi o processo que eu participei, deputado, nessa... O senhor autorizou a Ezequia a prestar serviço de headhunter para um novo presidente da CEMIG antes do contrato ser assinado? Não, senhor. Não sendo o senhor, sabe quem autorizou? Não, senhor. Quando foi definida a autorização para a Ezequia prestar serviço de headhunter para um novo presidente da CEMIG? Eu não sei, deputado. Eu entrei nessa história, como falei para o senhor, no meio de dezembro, assim, com esse telefonema. O senhor Bellini, em depoimento a essa CPI, informou que comunicou sua renúncia ao cargo de presidente da CEMIG ao senhor Cássio Azevedo. Em seguida, o senhor Cássio Azevedo e Evandro Negrão de Lima teriam ficado incumbidos de achar um novo presidente para a CEMIG. O senhor confirma isso? Deputado, me parece lógico que tenha sido isso, mas eu não confirmo porque eu não participei dessa conversa, deputado. O senhor, então, não participou dessas definições? Não, senhor. O senhor teve conhecimento do relatório final de avaliação emitido pela Ezequia, com análise e classificação dos candidatos para a presidente da CEMIG? Não, senhor. Eu só tenho acesso, só tive acesso, melhor dizendo, a esses dois candidatos que eu mencionei ao senhor. Mas o relatório, não? Não, senhor. Em depoimento nessa CPI, o senhor Cássio Eduardo Altona, sócio da Ezequia, informou que apresentou o relatório de conclusão de trabalho por ele executados ao senhor e ao senhor Evandro Negrão. Então, é mentira essa informação. Deputado, se for o relatório total, sim. Se for o relatório dos dois candidatos, é verdade, mandou para mim, sim, dos dois candidatos que eu entrevistei. Não, acho que os nomes não são o relatório. Ele disse que... Perfeito. Entregou o relatório ao senhor e ao senhor Evandro Negrão de Lima. Não, para mim, não. Só não entregou. Quantos candidatos participaram do processo conduzido pelo Ezequia? O senhor sabe? Deputado, desculpe, eu não tenho essa informação, porque eu já peguei logo os dois, sabe, para entrevistar no final. O senhor poderia detalhar o trabalho que a Ezequia trouxe de informações, como a partir desse trabalho se definiu pelo nome do senhor Reinaldo, mas o senhor já respondeu que não teve acesso ao relatório, não? Não, senhor, não tive acesso ao relatório. O relatório que eu vi, deputado, a qualidade do trabalho que a Ezequia prestou para a escolha dos dois candidatos, me pareceu muito bom, estava bem detalhado, as referências, por onde passaram, todas as informações. Eu já fiz outras entrevistas, contratando outros CEOs na minha carreira, e, assim, comparativamente, está bem na média, assim, um dos bons trabalhos que eu havia visto até então para a contratação de pessoas deste nível. O bom trabalho é o currículo que foi apresentado? Isso, o currículo, as informações... O currículo, normalmente, é a própria pessoa que faz, não é? Não, tem o currículo que a pessoa faz, o senhor tem razão, mas aí tem um outro trabalho que a consultoria faz, que é uma interpretação, tira informações, analisa, formação, informações, por onde passou. Então, ela escreve bastante ali. Em geral, o currículo tem duas, três páginas. A vinculação dele a uma empresa que era sócia da própria Semig, na Taesa, foi destacada nessa análise? Eu não tenho conhecimento disso, não foi destacado e eu não tenho conhecimento disso. O senhor não sabia? Não, senhor. De acordo com o depoimento do senhor Eduardo Soares a essa CPI, os diretores estatutários são impostados pelo Conselho de Administração da Semig. Nesse caso, na aposta do senhor Rafael Noda, para diretor de participações acionárias da Semig, o Conselho de Administração tinha conhecimento de que ele era sócio do senhor Reinaldo Pazanelli Filho na empresa I.Q. Advisors Consultoria? Não, senhor deputado. No relatório de background check não consta nada disso. Então, o relatório não era tão bem feito assim, não é? Eu estou sabendo agora, aqui, inclusive, pelo senhor dessa sociedade, eu não sabia até então. Sobre o senhor Eduardo Soares, o Conselho de Administração tinha conhecimento de que esse senhor havia trabalhado com o senhor Reinaldo Pazanelli Filho no Comitê de Desestatização do Governo de São Paulo durante a gestão geral do Alckmin? Não. Não? Não, senhor. Participar de um programa de privatização foi um ponto favorável para o senhor Eduardo Soares ter sido eleito diretor jurídico? Não, a eleição dele como diretor jurídico foi com base na formação e na experiência dele. Então, várias experiências, processo de privatização, defesas, enfim, é todo o currículo completo. Não necessariamente só esse ponto, deputado, que o senhor está destacando. Doutor Márcio, eu tenho como um galardão para mim a condição de hoje ser o deputado majoritário na sua terra, Conceição do Mato Dentro. Eu sei o conceito que o senhor goza em Conceição, seus conterrâneos, a classe política local. O senhor é muito respeitado, admirado, como um homem que se fez pelo mérito próprio. E eu acho que, eu sou um pouco mais velho que o senhor, nessa faixa etária nossa, a gente passa a ter um compromisso muito forte com a nossa biografia e com o que a gente vai deixar aí de legado aos nossos descendentes. Então, eu quero dizer que o seu currículo, a sua respeitabilidade, a sua credibilidade, ela não consegue convergir com os fatos que essa CPI já levantou terem ocorrido na CEMIC. Eu queria, assim, na verdade, que o senhor pudesse nos dizer, como o senhor acabou de dizer, que não sabia dessas relações da sociedade, das relações antigas, do diretor jurídico com o diretor-presidente. O senhor sabia, por exemplo, que a Ezequiel, seus sócios são filiados ao Partido Novo e que a primeira proposta dela foi mais alta. Aí o senhor Evandro falou com ela para baixar o preço, porque tinha outros mais baixos. Isso pode ser uma prática usual em empresas privadas, mas isso em empresa pública é inadmissível. O senhor tinha conhecimento disso? Não, deputado. Muito obrigado, senhor, pelas palavras de elogio a mim. Obrigado. Fico muito lisonjeado aí com os elogios do senhor. Muito obrigado. Eu não tinha conhecimento disso. Isso não foi levado ao conhecimento do Conselho? Não, senhor. Não foi levado ao conhecimento do Conselho, que há sócios da Ezequiel que são, que têm conflito de interesse. Senão, nunca foi levado. Enfim, olhando para trás, em geral, quando a gente contrata uma empresa de headhunter, tem que tomar vários cuidados, antecedência, analisar e tal. Eu imaginei que, sei lá, que já tivesse sido feito tudo isso. Mas eu não sabia desse fato, não. O senhor sabia que a empresa do senhor Cássio era prestadora de serviços da CEMIG? Sabia. Sabia que ela perdeu um processo de citatório e que isso motivou várias intervenções do presidente, junto ao diretor da área, dizendo que ele tinha que, entre aspas, dar um jeito da empresa do secretário ganhar, que eram só 500 reais. O diretor, inclusive, se dispôs aqui a mostrar os e-mails e as datas das mensagens e os telefonemas em que o presidente cobrava que ele desse um jeito da empresa do secretário ser vencedora, ainda que tivesse perdido o processo de citatório. O senhor tinha conhecimento disso? Não, de forçação de barra, não, deputado. Eu não tive nenhum conhecimento de forçação de barra, tanto é que ela perdeu mesmo. Quem ganhou foi a UDAC. Perdeu, mas levou. Porque na sucessão, e aí é outra pergunta para o senhor, o chamado modelo de negócios que foi criado para a CEMIG com a IBM resulta num contrato, que é o maior da CEMIG, é um contrato único da IBM no mundo, no mundo inteiro. A IBM não tem nenhum contrato igual ou parecido. E foi incluído, foi transformada a IBM numa grande terceirizadora de serviços e foi passado para a IBM os serviços que tinham sido licitados e ganhos pela empresa, se eu não me engano, chamava UDAC. E aí a IBM terceirizou e contratou de novo a empresa do senhor Castro. Então, não por meios diretos, mas por meios transversos, a ordem do presidente de que a empresa do secretário tinha que ganhar foi cumprida. Há um princípio jurídico, o doutor Marcelo pode nos dizer aqui melhor, que aquilo que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma transversa. Se não era possível legalmente contratar a empresa do senhor Castro diretamente por ter perdido, como se aceitou assim tão doce e candidamente que nesse contrato único da CEMIG com a IBM, pelo menos já estranheza pelo montante, pelo valor, pelo prazo e duração, por coisas tão distintas colocadas debaixo de um guarda-chuva de uma empresa que não tem outro contrato parecido em nenhuma parte do mundo, isso foi levado ao conhecimento do conselho, do senhor. Deputado, esse assunto, sim, eu estou a par. A história que eu tenho conhecimento, que foi ao conselho, é a seguinte, o contrato com a IC, que é a empresa que pertenceu ao secretário, porque quando ela assumiu o governo já tinha vendido a empresa, foi a informação que nós temos, esse contrato estava vencendo, estava vencendo, e havia necessidade de fazer uma nova licitação. Nesta nova licitação, o então diretor de suprimentos da CEMIG, ele decidiu colocar novos requisitos mais fortes para que a licitação fosse mais bem feita. Tudo certo com isso, não tem nenhum problema. Só que ao mudar o processo... Só para a gente reportar os dados corretamente, essa licitação só foi aberta depois de não ser mais possível qualquer aditamento, porque enquanto havia margem para aditar a empresa, o contrato com a empresa do senhor Castro, isso foi feito, até a exaustão. Quando isso não era mais possível, é que chegamos nesse ponto de abrir o processo licitatório. Deputado, acho que um pouquinho antes, se me permite, como foram colocadas as novas exigências, então, atrasou um pouco o processo licitatório, para dizer quem seria a companhia que iria ganhar, para, eventualmente, se não fosse a própria IC, que fosse substituir a IC. Atrasou, foi feito o processo, ganhou ao DAC. A empresa IC perdeu essa licitação. Porém, quando ela ganhou, já com esse atraso de tempo, porque demorou a fazer a licitação, foi na época que já estava a Covid já instalada, e os processos todos de home office, de separação, de uso de máscara, de distanciamento entre as pessoas, todos acontecendo. Então, parecia esse meio impróprio a gente seguir com o processo, que já estava, já era velho o processo de atendimento da CEMIG, todos nós sabemos, ainda é muito ruim, era muito pior, era péssimo, hoje é só ruim, ainda temos que melhorar muito ainda. Então, ali foi uma decisão nossa de pensar assim, por que a gente já não faz uma melhoria quântica, um salto quântico de melhoria, para que esta licitação, ela já traga para a gente, não apenas a contratação de outra mão de obra, em vez de ser mão de obra intensiva, que ela possa ser uma licitação que traga para a gente tecnologia intensiva, para melhorar o nosso processo de atendimento, ao mesmo tempo que tinha a gestão da Covid. Muito bem, dito isto, abriu-se aquele processo PMI, para fazer consultas às empresas, aí apareceram poucas empresas. Em seguida, instalamos uma comissão, formada por pessoas da CEMIG, diretores, superintendentes, pessoas de muito tempo na CEMIG, algumas mais novas, outras de 20, 30 anos de CEMIG, uma comissão para fazer uma nova escolha baseada na oportunidade de negócio. Essa escolha foi feita, participaram seis empresas, a IBM que foi vencedora, a Stefanini, a Deloitte, a Accenture, várias empresas participaram. Me perdoe, só uma interrupção, foi um processo licitatório? Não, foi um processo de escolha por oportunidade de negócio. Dispensa, dispensa de licitação. Só para ficar bem claro que não houve um processo de concorrência, não houve um processo em que as empresas apresentassem as melhores propostas, as suas propostas, e a melhor proposta fosse escolhida, não é isso? Isso mesmo. Então, feito esse processo, onde se estabeleceu parâmetros para melhorar tecnologicamente, para evoluir a empresa tecnologicamente, escolhido por essa comissão, escolheu o CBM. Feito isso, aí entra o que o senhor falou, deputado. Como é um processo contínuo, a gente atende todo dia, milhões de pessoas por dia, pedindo uma ligação, relegação, mudança, reclamando, todo tipo de ligação. Então, no dia que a IBM assumir, você não poderia cortar o contrato anterior, porque senão haveria, de fato, uma solução de continuidade, uma descontinuidade do serviço. Então, a própria IBM, nessa parceria com a CEMIG, é permitido a ela subcontratar algum serviço. Ela, então, subcontratou a própria ICE, que já estava ciente tocando o processo para fazer o processo de passagem. Então, a IBM estaria assumindo com a ICE tocando aquela parte para não haver uma interrupção do processo. Isso que deve estar previsto para terminar, provavelmente, agora, no mês de dezembro. Deverá ser o último mês da ICE, quando a IBM já assume plenamente daí para frente. Então, houve essa passagem de bastão, e a UDAC, então, não assumiu. Aí, o que acontece com a UDAC? No contrato com a UDAC, tem a cláusula de rescisão de contrato. Nós, então, usamos essa cláusula de rescisão de contrato, pressupõe uma multa, e nós vamos pagar essa multa, está incluída já, inclusive, no contrato com a IBM. Então, a UDAC deixou de assumir, por quê? Porque a gente precisava de fazer a passagem. Não fazia sentido trocar a ICE para a UDAC. Agora, agora, eu quero entender melhor. Se a CEMIG vai ser penalizada, a empresa CEMIG, cujo principal dono é o povo de Minas, vai pagar a multa por uma ação, digamos assim, pouco eficiente da direção da CEMIG? Porque se era melhor fazer uma oportunidade de negócio, para que abrir o processo de licitação? Porque só depois de concluir a licitação, de homologar, de assinar o contrato, é que resolveu mudar o modelo e, coincidentemente, a empresa subcontratou a ICE do secretário, filiado ao novo. Relator. É. Me permite, desculpe. Lembrando que, no decorrer do processo, a CEMIG autorizou a UDAC a se mobilizar e criar sua estrutura. Isso. Então, essa mudança de pensamento do que era melhor para a empresa se deu ainda depois de que a CEMIG autorizou a UDAC a realizar os investimentos, mobilizar pessoas, estruturar o atendimento e ficou lá aguardando a ordem de início dos trabalhos. É isso mesmo. Eu acho que o grande problema que eu acho que aconteceu aí foi que talvez a COVID, quando ela entrou e trouxe novas normas de trabalho, as suspensões e tal, ela nos colocou numa situação assim, olha, o que nós vamos fazer? Estamos com a ICE, assume a UDAC e, em seguida, assume outra empresa. Seriam muitas trocas ao mesmo tempo. E talvez trocas essas que pudessem custar muito caras para a gente. Muitas trocas de sistemas, de pessoas e tal. Então, o que nós decidimos fazer foi uma ponte e pular direto para a IBM, pular da UDAC para a IBM e com esse problema que houve da UDAC, perdão, pular da AIC para a IBM e com essa questão da UDAC ter estado no meio desse processo. O senhor tem conhecimento de que os valores pagos pela IBM a AIC nesse contrato temporário são valores maiores do que a CEMIG pagava para a AIC? Maiores até do que o valor da licitação feita? Não, eu não tenho conhecimento de quanto a IBM paga para a AIC, não tenho. Diante desse cenário que o senhor disse que houve um novo entendimento por parte da empresa, vocês buscaram responsabilizar os profissionais que permitiram esse prejuízo à empresa? Deputado, o cenário é assim, a gente acredita que... Porque nós estamos falando, me perdoe até a interrupção, nós estamos falando de valores em torno de 13 milhões que a UDAC está cobrando judicialmente da CEMIG. Não é um pouco valor, não é pouco valor. Talvez pela magnitude da CEMIG, vocês possam achar assim, nós temos um contrato de 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 120 milhões sem licitação, o que é 13 milhões de cá? Mas não é bem assim. Cada centavo que sai de cofres públicos de uma empresa estatal, de capital misto de controle estatal, vale. Claro, vale, deputado, 13 milhões é muito dinheiro para qualquer empresa, para qualquer lugar, não tenho a menor dúvida disso. É que, é como estou dizendo para o senhor, às vezes tem que tomar uma decisão que ela tenha algum conflito, não é uma decisão fácil essa, é uma decisão muito difícil. Nesse caso, se fosse na administração pública, deveria haver uma ação de regresso contra a autoridade que deu prejuízo ao cofre público. A CEMIG costuma fazer isso, vamos pegar assim, esse diretor está dando um prejuízo para a CEMIG de 13 milhões, então ele vai pagar esse prejuízo. Deputado, eu não acredito que seja um prejuízo, porque ao final... Lucro não é, não é, doutor Marques? Não, não, não estou dizendo que é lucro, não, estou dizendo que você não acredita que seja um prejuízo, deputado, pelo seguinte, ao final, a gente terá feito um bem enorme, uma melhoria de atendimento para o consumidor com um ganho maior. Agora, sobre ganho, só para expor um ponto também que eu acho relevante aqui, nós tínhamos 14 contratos em vigor que foram trocados por um só contrato para o atendimento do cliente. Esses 14 contratos... Isso que eu mencionei, a IBM virou uma grande terceirizadora. A CEMIG agora não pode nem necessitar mais nada. Qualquer coisa, faz um aditivo no contrato da IBM. Qualquer coisa. Não é bem assim, não, deputado. Se eu me permita aqui, são 14 contratos que se fossem levados pelos 10 anos seguidos, a CEMIG teria que pagar por eles 1 bilhão, 500... E esses contratos, se fossem chamados para renegociar preço como extensão de preço, eles não dariam desconto, não, o senhor acha? Não, não sei se daria desconto. Pois é, porque quando se alonga para 10 anos, você faz uma contratação mais longa, é claro que o preço unitário teria que cair dentro ou fora da IBM. É, mas tem a renegociar... Só para lembrar aqui também, Tomás, foi perguntado aqui para a IBM se ela possuía algum outro cliente no mundo que ela tivesse um contrato de 10 anos. Não há. Não há. É difícil encontrarmos um prestador que tenha um contrato de 10 anos com alguma empresa. Aí, sim, ela consegue estabelecer outros valores, tem uma segurança de perenidade na prestação de serviços. Então, esses argumentos, infelizmente, são difíceis de serem admitidos. São bem complexos aqui. Na visão do senhor, está tudo certo. O que essa CPI está trabalhando aqui, tratando, é perda de tempo. Não, deputado, jamais diria isso, porque eu acho que não é mesmo. De repente, o senhor vai descobrir coisas que nós não descobrimos. Nós já relatamos algumas aqui que o senhor não conhecia enquanto presidente do Conselho de Administração. Só fazendo parênteses, o Conselho de Administração, a gente trabalha na reunião do Conselho com os assuntos que vêm em pauta. Então, a gente trabalha, as pautas são trazidas, nem todos os assuntos vêm para a pauta do Conselho, que é um órgão deliberativo. Então, é uma reunião mensal. Então, com certeza, muitos detalhes executivos, o Conselho acaba não tendo conhecimento em função do escopo do trabalho do Conselho, que é um trabalho mensal. Agora, o Conselho tem, deputados, cinco órgãos que verificam. Tem o Conselho, tem a auditoria interna, tem a auditoria externa, tem a área de compliance, tem o Conselho... Por sinal, se me permite, nós percebemos aqui falhas grotescas do compliance em diversos depoimentos, em diversas questões que foram levantadas aqui. Compliance da CEMIG não funciona, simplesmente não funciona. Está precisando do compliance lá passar pela Branca de Neve, porque ele comeu a maçã e está dormindo. Porque nada do que foi dito aqui foi levantado pelo compliance. Sociedade, a gente dois, um presidente e um diretor, a relação pregressa entre diretores, a relação política. Você imagina, o senhor mesmo recebeu um telefonema do senhor Evandro, sabia que ele era do Novo, eles contratam a empresa Ezequiel, cujos donos são do Novo. O senhor Cássio Azevedo também era afiliado ao Novo. O senhor Reinaldo dá a ordem ao diretor que não podia deixar de contratar a empresa do secretário do Novo. Inviabilizada essa contratação pela perda da licitação, encontra-se uma engenhosa fórmula de, através da transformação da IBM numa grande terceirizadora de serviços os mais diversos possíveis, e, de novo, contratar a empresa do diretor do Novo, do secretário do Novo, e, para que todos fiquem felizes, ganhando mais do que ganhava, inclusive, diretamente da Semig. E o senhor acha isso tudo normal? Não, deputado, sinceramente, não acho normal. Aqui são coisas que o senhor está trazendo aqui, por exemplo, que o pessoal do Novo é sócio da Ezequiel, não tem a menor ideia disso, nunca passou pela minha cabeça isso. Mas o Compliance também não levantou. Foi uma empresa que foi contratada sem licitação, com uma pessoa estranha ao serviço público, recomendando que eles baixassem o preço, porque havia outros menores, e aí contratam do pessoal do Novo, e eles indicam a pessoa que, inclusive, estava negociando a abertura de uma sala para o doutor Cássio, no 18º andar, ao lado da diretoria, para ficar mais fácil essa interação. Então, estava em curso a constituição de uma sala para o secretário, um prestador de serviços da empresa, diretamente ligado ao presidente da Semig. Pois é, deputado, são coisas que as pessoas falaram aqui para o senhor que eu nunca soube disso. Cássio nunca teve sala na Semig, que eu saiba, nunca teve preparação de sala para ele na Semig. Eu não tenho esse conhecimento. Em relação, por exemplo, ao Compliance analisar a Ezequiel, lembrando que a Semig não contratou a Ezequiel para contratar o Belino, quem contratou foi o governo, porque a contratação... A Semig que pagou. Sim, mas a Semig que pagou, mas quem contratou a Ezequiel... Mas a Semig paga a conta que ela não faz? Mas ele prestou o serviço, nós contratamos... Doutor Márcio. Sim, o senhor me permita também, porque há uma divergência muito grande nesse entendimento, que é muito claro, muito óbvio. Quem contratou foi o governo e quem pagou foi a Semig. O serviço foi prestado, tudo bem, mas, poxa, vamos lá, sair contratando e mandar a conta para o outro pagar, para o terceiro pagar. E o senhor me perdoe, que acho que houve um deslize, uma derrapada nesse entendimento. Eu estava argumentando sobre o compliance em relação a essa atividade. Como a gente não contratou previamente, por isso o compliance não agiu nesse caso. Eu entendo as consequências que você está colocando. Você está me referindo ao compliance. Mas só para terminar a questão da IBM, se me permite, então nós tínhamos lá 14 contratos, em torno de R$ 1,5 bilhão e pouco, esses contratos foram substituídos por um contrato de R$ 1,1 bilhão. Mas esses 14 não tinham o prazo de duração de 10 anos? Não, fazendo a conta do prazo... Ah, mas eles não tinham, eles estavam fazendo uma conta externa ao contrato. O contrato não tinha esse prazo. Claro que não, mas se não fosse esse contrato, deputado, teria que contratar alguém para... Mas o senhor acredita que se houvesse uma licitação desse serviço da IBM, o senhor poderia ter contratado com um valor menor do que R$ 1,1 bilhão e R$ 1,2 bilhões? Olha, eu acho que não, porque eu acho que foi uma redução... Nós nunca saberemos, porque não houve a licitação. É, nunca saberemos. Normalmente, a licitação é feita exatamente para apresentar melhor proposta de preço. E, claro que, tecnicamente. Nós já averiguamos que a IBM não era a única empresa que faria esse serviço. Então, um processo licitatório seria a maneira mais justa, mais correta e legal de se fazer uma contratação de um serviço de tamanha monta. E ainda mais com um prazo tão longo. Dez anos, nós estamos falando. Não há contratação pública nesse período, nesse prazo tão longo. Então, deputado, o que nós quisemos fazer com esse contrato é transformar a CEMIC. O que nós pagamos, por exemplo, a pessoa ligava para a CEMIC para fazer uma reclamação, aí a linha cai, ela liga de novo, aí a CEMIC pagava de novo. Então, as empresas prestavam serviços não conectados entre si e serviços diferenciados. Então, a nossa preocupação foi melhorar a qualidade do serviço prestado. Isso não é colocado em questão, isso é compreendido. E, assim, muito importante, e parabéns por terem pensado nessa evolução. Isso não é colocado em questão. É claro que nós queremos a melhora de serviço, é claro que nós queremos a modernização. Só que a forma de fazer é que está bastante difícil de ser defendida aqui, Tomás. Presidente, pela ordem, primeiro, comentar que deu errado, porque nós estamos com o maior índice de insatisfação do cliente, medido pela ANEL, na história da CEMIC, como nós demonstramos aqui. Segundo, queria aproveitar esse assunto, perguntar, o senhor conhece o contrato da IBM com o Bradesco, que é um contrato do mesmo período de prestação de serviço, com o maior número de serviços prestados, inclusive serviços muito mais específicos, inclusive muito mais amplos do que aqueles oferecidos pela CEMIC, cujo contrato é metade do valor. O senhor teve a curiosidade de procurar saber sobre esse contrato entre IBM e Bradesco? Não, deputado, eu não conheço o contrato da IBM com o Bradesco, não. Era só isso, presidente. Até para avaliar o preço da IBM, se eu chegar a fazer uma demonstração, uma checagem, chamar os titulares desses 14 contratos e indagar assim, olha, se for para a gente prorrogar por 10 anos, por quanto você faz o contrato? Para a soma, no final das contas, saber se de fato havia ou não alguma economia, porque é muito simples, você pega um contrato que está faltando seis meses e compara com um que tem 10 anos pela frente e acha que a pessoa tem que dar o mesmo preço. Isso, nós não somos crianças, nós não somos tão ingênuos assim no mundo dos negócios. Então, para você ter uma avaliação, se havia ou não um ganho, você teria que simular os 14 contratos estendidos para 10 anos. Pelo que a gente saiba, não foi feito. A própria Aldac não foi demandada saber, perguntar qual o preço que ela faria se o contrato dela fosse de 10 anos. Quer dizer, só quem teve esse privilégio de poder oferecer a CEMIG um preço por 10 anos desse contrato foi a IBM, então somente. E, claro, por incrível que pareça, ao subcontratar a AIC, a empresa do secretário do governo do Novo, também filiado no Novo, contratado pelo alguém que não tinha vínculo, mas que usurpou função pública também do Novo, na empresa de headhunter de proprietários do Novo, e essa empresa do secretário do Novo foi brindada com um generoso aumento no seu contrato em relação ao que a CEMIG pagava. E que ela, inclusive, perdeu a licitação porque tinha alguém oferecendo preço menor. Então, são coisas difíceis de explicar, doutor Marcio. Entendi, deputado. Assim, como disse para o senhor, o contrato que nós fizemos, ele tinha o objetivo de fazer mesmo uma melhoria tecnológica na empresa e essa melhoria que pudesse ser, inclusive, uma economia de custos. Então, assim, os contratos que nós tivemos em curso, eram os 14 contratos, certamente, se fossem prorrogados, deveria ter um aumento também, tem inflação, tem tudo incluído. E, provavelmente, talvez tivesse aumento também, admitindo que nós tínhamos feito as licitações corretamente, que não houvesse mais preço a baixar nesses contratos. E, então, a ideia foi fazer um contrato novo com uma tecnologia intensiva para melhorar não só a qualidade e o desconto objetivo do valor dos contratos trazidos a valor presente comparado ao contrato da EBM, mas também o desconto pelo serviço que é mais barato, que, a partir de um serviço, uma ligação, e só se paga por essa, quando o cliente reclama na SEMIG ou pede alguma coisa, faz uma ligação, a ligação pode cair, voltar o que for, essa ligação só é atarefada uma vez, isso também tem uma economia. Vocês não chegaram a pensar em licitar, não? Não chegaram a pensar em licitar, não? Era tão tranquilizador para todos, se houvesse uma licitação dessa oportunidade de negócio? Porque fica sempre a dúvida, oportunidade para quem? É, nós acreditamos, deputado, que o processo que foi feito, controlado por uma comissão interna da SEMIG, visando, de fato, uma quebra de modelo de negócio, nós acreditamos que tomamos a decisão correta, nesse sentido, em adotar esse contrato. Mas você acha que foi correto decidir não licitar? Não, não é não licitar, correto o processo que nós fizemos. Por que não licitar? Deputado, nós quisemos fazer um processo baseado no que é permitido por lei. É um processo que vinha sendo... Tinha 14 contratos em vigor, não havia urgência, não havia nenhuma emergência que demandasse fazer um contrato de um bilhão cento e tantos por dispensa de estação, uma coisa completamente esotérica, única, não tem nada parecido, a própria UBM não tem nada parecido no mundo. E vocês não tiveram nenhuma dúvida, dizem, gente, vamos licitar isso aqui, nós estamos em uma empresa pública, eu não estou em uma empresa privada. A pessoa que está comandando aqui, ela é gestora de uma coisa que é pública, ela não é dona disso aqui, não. Acho que seria muito mais prótrio, abre uma licitação, a UBM ganhasse, ganhou. Agora, por que não licitar? Por que um processo tão nebuloso e com tantas coincidências de tráfico de influência, de indicações de tráfico de influência, tantos indícios de beneficiamento de pessoas determinadas? Para que isso? Por que não licitar? Deputado, eu não tenho conhecimento de ninguém, de ter sido pessoas beneficiadas nesse processo. fizemos com base na Lei 13.303, que tem essa condição de ser feita dessa maneira, e acreditamos, sinceramente, que a Lei 13.303 já estava em vigor quando a CEMIG abriu a licitação cuja vencedora foi a UDAC. Não houve nenhum fato novo. Por que não fez isso lá atrás, então? Por que não licitou? Em vez de licitar a UDAC, faz uma grande licitação dos 14 processos, e aí abre essa licitação, igual teve a UDAC vencedora, poderia ter IBM, ou poderia ter outra, quem sabe a Localiza, também tem muitas relações com o novo. Podia ganhar esse contrato, mas se fosse dada a chance num processo licitatório. Agora não. Um contratinho de 1 bilhão, 120 milhões por dispensa de licitação e resulta, ao fim e ao cabo, a subcontratação da empresa do secretário do Novo, que tinha pedido a licitação, isso vai dizer que está tudo normal? O presidente, o deputado Cássio, se me permite uma parte aqui na pergunta. Pois não. Eu estou repassando aqui algumas informações. Existe um outro processo, doutor Marcio, que é PMI, o senhor me ajuda aí a esclarecer isso, que outras empresas participaram, porque o deputado sabe, assim como todos nós aqui, nós não somos da área de setor elétrico, muito menos do ramo empresarial, e também, quando dizem também que 14 empresas fariam o trabalho de uma empresa, isso é muito superficial, fazer essa afirmação. porque uma empresa do porte da IBM, ela pode ser muito mais eficiente assumindo todas essas funções do que ser ter 14 empresas, cada uma fazendo um tipo de serviço e elas tendo que se comunicar entre si. Isso, para mim, é uma coisa muito óbvia, mas não me atrevo a dizer que seria bom ou pior para a Semig. isso, quem vai dizer são os técnicos, são os administradores, são pessoas que realmente entendem do ramo, como, por exemplo, o deputado professor Cleide diz que o Bradesco também contratou a IBM, tenho certeza que o Bradesco procurou o melhor caminho, mas essa questão da maneira da contratação da IBM, o deputado Cássio insiste muito na concorrência, uma empresa pública, uma empresa do Estado, mas que há outras formas de contratar. Na verdade, eu insisto não, a lei preconiza. Sim, você sempre relembra isso. É porque é a lei. Sim. Todos somos submetidos a Semig. Perfeitamente. O que eu estou tentando dizer, deputado presidente Cássio, é que a lei preconiza, sim, mas que existem outras formas de contratação de empresas que a Semig utilizou, que ela achou conveniente esse processo de PNI que eu gostaria, me permitiu, e quem está, o Carator Cássio, o que é esse sistema PNI e da questão da legalidade dele. Nós estamos aqui discutindo, presidente Cássio, a questão da legalidade da maneira que foi contratada a IBM. Para mim, a melhor maneira é uma decisão da diretoria da Semig e que foi referendada pelo conselho da Semig. Agora, no seu entendimento, se a melhor maneira é concorrência, se acessa, que é mais transparente, respeito a sua opinião. Mas, na minha opinião, eu não tenho condições de fazer essa avaliação. Uma diretoria de uma empresa e um conselho... A diretoria não está acima da lei, do deputado Alberto. Então, você está afirmando que esse contrato foi feito e está ilegal. Sim. Bom, então, aí eu já não saio da discussão, deputado Cássio, porque isso foi aprovado pela diretoria e aprovado pelo conselho. A diretoria pode ter errado. Bom, e o conselho também. É isso que nós estamos investigando. doutor Marcio, falar sobre esse sistema de PNI, porque eu estou repassando aqui minhas informações, mas tanta coisa, só para a gente deixar isso claro aí, da questão de se é legal, se não é legal, se é o melhor, se não é o pior, porque o deputado presidente Cássio, ele... Bom, agora ele afirmou categoricamente que ele entende que essa maneira não é legal, como foi feita a contratação da EME. Tecnicamente, então, definitivamente, eu não vou... Roberto, se me permite, até mais uma interrupção, o seguinte, a inexigibilidade, a licitação, ela é permitida quando você tem uma única empresa que presta aquele determinado serviço, tem alguns outros pontos que é permitida a inexigibilidade. Não é este o caso. outras empresas fazem o mesmo serviço. Se você abrisse um processo licitatório do montante de 1 bilhão, 120 milhões, certamente outras empresas se interessariam na prestação de serviço, não apenas uma. Como caracterizar? Quando você trata apenas com uma empresa, ela vai apresentar o preço que lhe é conveniente, que lhe é muito rentável. A concorrência, ela é saudável para o processo de contratação de empresas de capital misto com controle estatal conforme a CEMIG. Se aqui é dito, e eu não concordo ainda, que é a economia de quase 400 milhões de reais ao longo de 10 anos, acho que isso é uma conta muito subjetiva ainda para fazer, porque nós estamos falando de prazo de contratação diferentes. eu acho que se houvesse o processo licitatório, esse valor de 1 bilhão, 120 milhões, certamente ele cairia drasticamente. E quem ganharia com isso era tanto a empresa que está tentando implementar um sistema mais eficaz, mais eficiente, de melhor qualidade no atendimento ao público, à população, pagando melhor. A lei diz isso. não é o Cássio que está dizendo isso, não. É a lei. Agora, se uma diretoria referenda uma contratação, ela errou. E é isso que é o trabalho da CPI. Nós estamos apurando essas questões. E nós estamos falando aqui de um contrato por inexigibilidade. Um dos que estão sendo investigados por essa CPI. E foram outros tantos. Inclusive, doutor Márcio, ao longo dos trabalhos desta CPI, a CEMIC contratou uma empresa de treinamento sem licitação também, valor de quase 500 mil reais. Recentemente, nós tivemos mais um escritório de advocacia contratado por quase um milhão de reais, sem licitação também, para fazer relacionamentos. Então, é bem complexo. Eu acho que os entendimentos são claros. Mas é óbvio que respeitarei a opinião de V. Exª, deputado Roberto. Da mesma forma que eu respeito a sua opinião, presidente Castro, dessa comissão. Mas eu gostaria de ouvir, então, o doutor Márcio, me permite aí o... Deputado Roberto, presidente, pela ordem. Só um minuto, deputado Zé Guilherme. O deputado Roberto Andrade, terminando, eu passo... É, só para poder entender essa questão dessa inedibilidade, dessa questão, outras empresas foram, juntamente com a IBM, também foram convidadas para fazer sua proposta, porque essa questão de oportunidade de negócio, essa alteração da lei que veio pela 13.303. Então, são questões, presidente Castro, dessa maneira que foi contratada a IBM, que é levantada aqui, que nós temos que entender isso melhor, mas assim, da maneira mais aprofundada. tem que ser desse jeito, tem que ser... Não teve transparência, a IBM é o único contrato do mundo. Eu acho também... Eu acho, não, eu tenho certeza que a empresa do posto da IBM, também é respeitada, e a maior empresa do ramo, do mundo... Qual ramo? Do ramo de tecnologia. Você nunca ouviu falar da IBM, não? Ramo de qual seta? Mas vamos ouvir a... Vamos permitir o Márcio? Não, o que eu estou querendo entender, é porque... Veja bem, acordar quem dorme pode dar uma certa dificuldade, mas acordar quem finge estar dormindo é absolutamente impossível. Como que se caracteriza, um dos pressupostos para inexibilidade é a caracterização da notória especialização da empresa naquele tipo de atividade. Se a IBM não tem outro contrato igual no mundo, como caracterizou essa especialidade dela nesse cardápio de coisas diferentes colocadas no mesmo guarda-chuva? Por que a Lei 13.303 permite? Já permitia, quando resolveu abrir licitação, que resultou no contrato da UDAC. O que mudou? Foi porque a AEC perdeu e tinha que achar uma fórmula indireta? Olha, pelo amor de Deus, nada impedia que se tivesse, ao tempo que abriu a licitação, cujo resultado foi a vitória da UDAC, naquele momento podia juntar os 14 contratos e fazer uma grande licitação, porque não foi feito isso. Por quê? É isso que nós estamos dizendo. Como que se caracterizou a notória especialização da IBM para fazer esse rol de 14 coisas diferentes se ela não tem nenhum contrato parecido no mundo? Como tem essa notória especialização, foi caracterizada? É só questão de porte? Abra uma licitação. Empresa com capital acima de tantos bilhões de dólares. Mas abra uma licitação. Deputado, eu acho que a questão talvez seja o nome. Até onde vai o meu parco conhecimento da lei, eu não sou especialista nisso, mas, pelo que eu li, pelo que eu procurei me informar, na Lei 13.303, há duas formas de fazer isso. A inexigibilidade, que não foi o caso da IBM, e oportunidade de negócio, que foi o caso da IBM. Me parece que há duas... Perdão. Então, me parece que... Não sei se pegou, só para repetir. Me parece que, no caso da Lei 13.303, há duas possibilidades. A lei é de quando? Senhor? A lei é de quando? De 2016, se não me engano. Portanto, ela já estava em vigor quando a CEMIG abriu a licitação que resultou na contratação da UDAC. Claro. Mas é o seguinte, só para eu tentar concluir, ver se eu consigo passar meu ponto de vista, deputado, para o senhor. Então, nesta lei, me parece que há duas formas de se fazer. Inexigibilidade, que não foi o caso adotado pela IBM, e oportunidade de negócio. Na oportunidade de negócio, foi instalada uma comissão interna na CEMIG, composta de superintendentes, diretores, gerentes, pessoas que conhecem bem o setor, pessoas de muito tempo dentro da CEMIG, para se usar, para se procurar em função da Covid, da urgência da Covid, talvez eu responda ao senhor porque não foi feito antes, porque a gente não teve ideia antes. Basicamente é isso, pode parecer muito simplória a resposta, mas é isso, a ideia só veio depois, e aí na hora que nós tínhamos que fazer duas transformações, deputado. Isso se chama má gestão, não é? Pode ser, mas as ideias, elas vêm ao tempo. Por que não pode pegar, igual tem esses 14, pega mais 50 contratos da CEMIG e abre uma oportunidade de negócio para pendurar tudo em outra pessoa? Nós podemos, já está em vigor o contrato como estava em vigor o da UDAC. Mas eu acho que... Então, oportunidade de negócio tem muitas, e agora resta saber oportunidade para quem encarar a pálida. Então, deputado, eu acho que, assim, pegar outros contratos, se tiver contratos que sejam correlatos, possivelmente deverá haver na CEMIG outras oportunidades, sim. Por enquanto, só esse, por enquanto, só esse. É, de advogados, porque o que nós percebemos aqui na inexigibilidade de contratação, dispensa de licitação para contratar escritório de advocacia, foram vários, inclusive o ex-escritório do diretor jurídico, o doutor Eduardo Soares. O senhor sabe. Mas aí é diferente. Se eu pegar, por exemplo, a questão, falando especificamente da inexigibilidade, no ano de 2002, nós tínhamos 82% das contratações, estou falando de 2018, 82% das contratações eram feitas por concorrência, portanto, 18% feitas por inexigibilidade ou oportunidade de negócio. 2018. Hoje, nós temos 95,7% das contratações feitas por licitação. E em valores? Em valores? Não, isso é em número de contratos. Porque em valores, só o de 1 bilhão e 100% vai impactar muito essa conta. É. Né? É, o dado que eu tenho é que é esse, deputado. É, mas esse dado não está em valores contratados. Agora, o senhor me perguntou, não sei se ele é valor ou volume de contratos, mas o fato é que nós saímos de 82% para 95,7%, seja valor ou volume, houve aí uma redução importante. Então, considerando só o da CEMIG, 95,7%, quer dizer que 1 bilhão é 5%. Então, a gente pode dizer que a CEMIG está contratando 30 bilhões, mais ou menos. É, provavelmente deve ser o dado que eu tenho, infelizmente, não está de memória aqui, se ele está lá em... Ele não está em valores. Pode ser que esteja em quantidade. Exatamente. Mas, mesmo que esteja em quantidade, demonstra uma direção do que a gente quer tomar. Então, no caso da CEMIG... A gente olha com lupa a formiga e deixa passar o elefante. É por aí. Mas, então, nesse caso, esse contrato feito com a IBM foi homologado, foi trabalhado por uma comissão de pessoas dentro da empresa. Essas pessoas chegaram à conclusão desta oportunidade de negócio e, com essa redução, entendendo que 1 bilhão e 100 é o teto, poderá ser até menos que isso, é um cap máximo, que o contrato poderá ser pago. Poderá ser até abaixo disso, dependendo da economia que se faça, ele nem chega a 1 bilhão e 100. E, em relação às empresas, na fase final, foram seis empresas. Anteriormente, havia bem mais que seis empresas. Na fase final, foram seis empresas que participaram, expondo as necessidades. Como teria sido boa uma licitação? Não tinha nada disso aqui em discussão. Deputado, eu, sinceramente, poderia. Aí eu digo para o senhor assim, não sei, vou usar o verbo aí no futuro do preteto. Poderia, não sei se teria sido mesmo mais barato ou não. O deputado Cássio falou aqui da contratação, soube do senhor Eduardo Soares, teve que ser adiada a indicação dele para que ele se desligasse de um escritório de advocacia que ele pertencia? O Eduardo Soares é diretor estatutário, ele veio ao conselho para ser homologado... Presidente, por favor, porque o assunto era o que a gente estava tratando, que eu pedi... Não, aí a palavra do relator, deputado, ele pode questionar diversos assuntos, depois ele pode voltar. Não estou dizendo isso, presidente. Mas eu passo a palavra para a vossa excelência. Não estou dizendo que o relator tem toda a liberdade de questionar o que ele quiser, só que o assunto, quando eu pedi a palavra de ordem, é o que a gente estava tratando. Tudo bem. Eu aguardo a minha parte. Já vou passar já. Senhor presidente, eu aguardo a minha hora. Aqui não é distribuído igualmente, mas eu aguardo. Eu aguardo. Quando foi levado o nome do senhor Eduardo Soares, que já que ele é estatutário, o senhor soube que teve que ser protelada para dar tempo dele se desligar do escritório? Não, senhor. Já foi trazido ao conselho o relatório... Já tinha saído. ...do background checking dele, que não havia mais nenhum compromisso com o escritório. E depois ele contratava o escritório que ele pertencia, o senhor achou normal? É um escritório que já havia sido contratado anteriormente pela CEMIG para a Renova. Já tinha prestado serviço para a Renova, para a CEMIG, no caso, Renova. Anteriormente, a contratação... Aquela venda por R$ 1,00 da Renova, o senhor achou normal? Aqui apareceu várias ofertas melhores aqui. Venda o quê? Desculpe, deputado. A participação da Renova. Ah, da Light. Da Light. Ah, sim, é. A Light vendeu por R$ 1,00 a participação dela na Renova. É esse o ponto que o senhor está colocando. Eu tornei público a minha oferta de R$ 2,00 aqui. Ninguém quis me vender. Deputado, mas assim, me permite aqui um julgamento. Se eu tivesse comprado, teria sido do mau negócio para o senhor, porque as dívidas que eu iria assumir seriam gigantes. Mas ninguém aceita de pé ainda. Senhor? Está de pé ainda a proposta. É, enfim, mas não é para mim, a dona era Light. Se quiser fazer oportunidade de negócio, eu dou 50 milhões de abatimento no contrato da IBM. R$ 1,1 bilhão e R$ 1,1 bilhão e R$ 1,15 bilhão. Pode fazer comigo. Oportunidade melhor ainda. Muito obrigado, deputado Sábio Souza Cruz. Com a palavra, a questão de ordem, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Sabemos que a AIC venceu uma licitação em 2015 e que se encerraria em 29 de 2 de 2020. Havia um pregão agendado para setembro de 2019 e que dava prazo suficiente para não precisar de prorrogação excepcional do contrato. Porém, um dia antes, o pregão foi cancelado pelo diretor João Polatti. Com o cancelamento do pregão, o então diretor João Polatti, em fevereiro de 2020, propôs a prorrogação excepcional de 12 meses no contrato da AIC, a fim de que os serviços não fossem interrompedos. Vou repetir. Com o cancelamento do pregão, o então diretor João Polatti, em fevereiro de 2020, propôs a prorrogação excepcional de 12 meses do contrato da AIC, a fim de que os serviços não fossem interrompidos. Eu acho que aí indica, presidente, nobre relator, o nome de quem causou prejuízo aí da CEMIG. O nome está indicado quando vocês dizem que tem que responsabilizar. Tem nome. A CEMIG realizou dois PMIs, Procedimentos de Manifestação de Interesse, em junho e agosto de 2020, que foram desertas. A CEMIG realizou dois PMIs, Procedimentos de Manifestação de Interesse, em junho e agosto de 2020, que foram desertas, que assegurou oportunidade de negócios firmada entre a CEMIG e a IBM. A lei 13.303, a lei 13.303, permite uma modalidade denominada oportunidade de negócios. A CEMIG não se aplica à lei 8.666. A lei que a CEMIG deve seguir é da Sociedade de Economia Mista, a 13.303. A contratação da IBM não foi por inegibilidade, mas por inaplicabilidade de licitação. Artigo 28, parágrafo 3º e 4º da lei 13.303. Assim, as contratações que forem enquadradas no artigo 3º, no parágrafo 3º do artigo 28, não se submetem ao regime licitatório, o que as coloca numa sistemática jurídica diferente das contratações diretas, inegibilidade ou dispensa de licitação, e as posiciona no regime jurídico de direito privado, por estarem na esfera de atuação mercadológica das empresas públicas, por serem integrantes da administração pública, os princípios que sobreerem incidem também deverão ser aplicados a esses contratos, sem que isso retire a contratação do âmbito do direito privado e da lógica de mercado. Então, é isso que foi feito na CEMIG. A CEMIG não fez nada ilegal, ela está amparada plenamente pela lei. E é isso que nós buscamos aqui, saber a verdade. Está amparada pela lei? E tenho certeza absoluta de que esse processo que a CEMIG fez, ela está 100% amparada pela lei. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Guilherme. Estou aqui com a lei em mãos. Lei de licitações. Artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2º. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares vinculada a oportunidades de negócio, definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Parágrafo 4º. Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso 2º do parágrafo 3º, a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, aquisição e alienação de participação em sociedade e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Muito obrigado, deputado Salvador Cruz, pela sua participação, demais deputados pelas intervenções. E eu passo agora a palavra para a sua participação ao deputado Roberto Andrade. Muito obrigado, presidente Cássio. Bom, bom dia a todos de novo, do Tomás, do Ruti, do Marcelo Leonardo, deputados. Tomás, eu queria voltar um pouquinho aqui na escolha do doutor Bellini, na escolha do atual presidente da... doutor Bellini, não, do atual presidente da CEMIG, quando o senhor entrevistou dois candidatos. Necessariamente, o senhor, como presidente do Conselho, teria que entrevistar os candidatos à presidência da diretoria da CEMIG, ou o senhor teria que receber a indicação do secretário do governo e colocar em apreciação o nome dele ao Conselho? Deputado, eu poderia receber diretamente a indicação do nome e da aposta no Conselho. Bom, muito bem. Então, o senhor está me dizendo que o governo, para ter uma escolha mais eficiente, mais transparente, ele ainda submeteu ao senhor... Só lembrando, deputado Roberto, não foi o governo, não, foi o senhor Evandro. Pois não, o senhor Evandro, o atual, o então secretário de desenvolvimento, o governador Romeu Zema, para ter mais transparência no processo, antes, inclusive, de submeter, aproveitando a experiência do senhor, do conhecimento do senhor no mercado, ele quis também que o senhor entrevistasse para o senhor colaborar com a escolha entre os dois que passaram na seleção de vários nomes, o senhor colaborasse com essa escolha e, por uma feliz escolha, se concluiu pelo mesmo nome do doutor Reinaldo. Muito bem. Então, isso mostra que mais um ponto da intenção do governo de mim é de escolher o que fosse melhor para administrar a empresa Semic. Mas eu queria, doutor Márcio, que o senhor falasse um pouco da sua carreira. O senhor é mineiro, de Conceição de Mato Dentro, tem uma carreira de sucesso, Alparcatas, que talvez as pessoas não saibam, é a empresa que é proprietária das sandálias havaianas, foi responsável pela transformação que as sandálias havaianas teve, mas o senhor hoje faz parte de outros conselhos. O senhor poderia alencar quais são esses conselhos que o senhor faz parte, o olhazinho da Semig? É, sim. Sobre a carreira, deputado, que o senhor perguntou, o senhor falou que sou de Conceição do Mato Dentro, e família grande, nós somos nove irmãos, e condição financeira bastante baixa na família, pelo menos naquela época. Então, minha mãe se mudou para Belo Horizonte com meu pai, com os filhos todos. Meu primeiro emprego foi trocador de ônibus, aqui na Aviação Estrela. O senhor foi... Desculpa, eu não entendi. O meu primeiro emprego foi aos 12 para 13 anos. Eu era trocador de ônibus aqui na linha 19, Aviação Estrela Dalva, que fazia a linha Salgado Filho até o centro da cidade. Eu trabalhei aí, depois eu trabalhei na Mesbra, que é uma loja de departamentos que existia, já não existe mais. Trabalhei lá por volta de 18 anos. Eu e Sá lembramos da Mesbra, do nosso ano. Eu comecei a trabalhar aqui na Avenida Afonso Pena, e ali, depois, eu fiz a minha carreira ali, terminei minha carreira como superintendente. Lá, o superintendente reportava-se direto aos donos, que era uma família francesa, a família La Sainte-Botton. E lá eu fiquei uma boa parte da minha vida, lá eu estudei, fiz curso superior e tudo mais. E aí, depois, a minha grande carreira foi na Alpargatas, Alpargatas S.A., uma companhia de capital aberta. Curiosamente, a terceira companhia que abriu capital no Brasil é o registro número 3 na CVM. O registro 1 e 2 já não existem mais, portanto, hoje é a companhia mais longeva com ações negociadas em bolsa, o registro da CVM. E aí, na Alpargatas, foi um período bastante longo, e começou com uma estruturação de balanço, que a empresa tinha resultados ruins. Aí, depois, havia uma determinação de construir a independência da empresa de marcas internacionais, Alpargatas trabalhava com outras marcas internacionais no seu portfólio. E aí, escolhemos Havaianas. Podia ter escolhido Kixute, que era a marca da Alpargatas, podia ter escolhido Bamba, Calcio Estop, Conga, eram todas as marcas da Alpargatas. Nós escolhemos Havaianas para ir à frente, porque é exatamente uma marca que não tinha concorrentes em chinelos. Iniciamos um processo de transformação da marca Havaianas de objeto commodity, produto commodity, em produto de desejo, No ano de 2002, 2003, a gente já tinha, de fato, uma marca já... 99, até 2002, a gente já tinha conseguido fazer a marca sair do zero, já tinha alguma relevância. Iniciamos a trajetória internacional em 2006, com a primeira filial nos Estados Unidos. Em 2007, abrimos a primeira filial na Europa, em três países, foi no Reino Unido, na França e em Portugal. E assim seguimos. Hoje, a empresa tem filiais externas, se não estou enganado, em torno de 26 países, na Índia, na China, na Ásia, na América do Norte, na Europa e tal. E virou um outro padrão. Nesse trabalho aí, uma das coisas que eu mais gostei de ter feito foi ter aberto a fábrica de Havaianas aqui em Montes Claros. Essa fábrica foi inaugurada no ano de 2013. Eu me lembro da escolha do terreno, fomos lá olhar o terreno, todo mundo cheio de carrapato, porque era um mato mesmo assim, para escolher o terreno. Havia três ou quatro possibilidades de terrenos. A gente optou por onde está a fábrica hoje, era um pasto cheio de cavalo e tal. E aí escolhemos aquele terreno, no distrito industrial, iniciamos a construção da fábrica, ficamos 75% do tempo planejando a fábrica e 75% executando. Buscamos maquinários muito modernos, processos construtivos. Em muitos casos, tem muito terremoto, por incrível que pareça. Então, foi necessário fazer uma estrutura de construção que suportasse abalos até da ordem de 6 graus na escala rígida, sem ter nenhuma alteração. E daí para frente pode também suportar. Então, são sapatas com movimento e tudo mais. Fizemos um equipamento bem moderno, que em vez de ter deslocamento da operação na horizontal, que demanda energia, uma boa parte do deslocamento se dá na vertical. Então, você sobe o produto, as matérias-primas, e começa a fazer deslocando pela própria gravidade, para passar deslocamento de um para o outro. E esse deslocamento pela gravidade economiza tempo, energia e tudo mais. E é uma fábrica muito tecnológica. Hoje, nós temos duas fábricas de chinelos havaianas, uma em Campina Grande, na Paraíba, que é a que já existia antigamente, foi crescida, e essa fábrica em Montes Claros, que é extremamente mais moderna, mais produtiva. Hoje, deve ter lá mais ou menos 3.500 empregados diretos, mas bem mais, talvez mil, mil e poucos indiretos, indiretamente dentro da fábrica, indiretamente fora, tipo frete, carros e tudo mais. E hoje, eu tenho o maior orgulho de ser mineiro, de ter uma fábrica muito próxima da minha terra, onde eu nasci, e especialmente chegar lá na China, no Japão, em todo lugar, ter um produto feito em Montes Claros, que passou daqui e que foi feito aqui. Então, isso, para mim, é uma atividade que me dá muita alegria de ter feito isso e ter trazido aqui para Minas Gerais. É claro que eu trouxe por indicadores econômicos e financeiros também, não teria trazido se fosse um péssimo negócio. Mas ter trazido para cá e estar em Minas Gerais, para mim, foi muito bacana. Então, essa construção da marca foi muito legal. Os conselhos que o senhor perguntou, além da CEMIG, eu atuo no conselho da Ap Vida, que é uma empresa de saúde, acabando de fazer uma aquisição agora da GNDi, que é o Grupo Notre Dame Intermédio, acho que eu estava aguardando a aprovação do Cade. Essas duas empresas consolidadas estão logo. O Cade Aproves era um conglomerado da ordem de 120 bilhões de reais, o marketing velho dessa companhia. Hoje, a Ap Vida Sozinha vale em torno de 50 bilhões, e a GNDi vale quase isso também. Mas, somando, tem uma sinergia, a gente estima que, na largada, deve subir um pouco mais. Eu também estou no conselho do Grupo SBF, que tem as lojas Centauro e tem a marca Nike, um contrato da Nike de distribuição aqui no Brasil. Então, esses são três conselhos de companhias de capital aberto. A SBF e a GNDi são companhias que estão listadas no novo mercado, na B3, com nível de governança mais elevado. Aí, eu participo do conselho do Martins, também Martins Atacadista, aliás, teria hoje a reunião lá, mas é uma empresa familiar, então, o conselho que não tem vinculação com o mercado. E eu presto serviços também para Balduco, que é a empresa de alimentos, Mantiqueira, que é a empresa de ovos, enfim, é isso que eu faço hoje, deputado. Bom, dessas empresas mineiras aqui, então, é a Centauro e a Martins, que é a empresa que o senhor faz parte, além da CEMIC. E a Granja Mantiqueira, que fica aqui na Serra da Mantiqueira, na cidade de Itaiandu. Então, é a Granja Mantiqueira, o Martins, a Centauro e a CEMIC. São quatro empresas aqui do nosso estado. Voltando à questão da escolha do atual presidente, do Reinaldo, quando o senhor Bellini comunicou que o senhor queria sair, a mudança de um presidente de uma empresa do porte da CEMIC, ela tem que ser tratada de uma maneira sigilosa, de uma maneira que o mercado não fique sabendo, é uma informação que pode afetar a empresa, afetar as ações da empresa, afetar, de alguma maneira, o mercado, de ações e prejuízo de cara, inclusive, a empresa. Afeta muito, deputado. É muito importante que essas trocas na alta administração, especialmente se ou, que ela seja tratada com um nível de confidencialidade muito forte por causa do mercado, especialmente se a empresa estiver indo bem e tal, como estava naquela época. Então, é importante mesmo o sigilo. O senhor acha que essa confidencialidade foi preservada, que tinha um dirigente partidário cuidando do assunto? Isso é tão confidencial um assunto de governo? E tinha uma pessoa, um dirigente partidário, estava tocando o assunto, isso é confidencialidade? Eu espero que o secretário tenha feito as recomendações, deputado, para que ele mantivesse o assunto confidencial. É só uma expectativa minha. Mas o senhor foi acionado por ele, o senhor não estranhou de poder estar quebrando essa confidencialidade? Um terceiro, não participante nem do governo, nem da empresa, tratando do assunto, da sucessão, de um assunto que, em tese, é confidencial? Deputado, como disse o senhor, eu acho que o correto teria sido receber direto do secretário. Concordo com o senhor. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado professor Cleiton. Não sei. Eu fiquei agora muito preocupado com o que foi dito pelo nosso depoente, porque o que acontece aqui, inclusive eu quero até anunciar que eu, deputado professor Cleiton, vou representar o conselho da CEMIG na CVM. Porque nós tivemos aqui um conselheiro admitindo que cumpre ordem sem analisar o melhor interesse da empresa. isso é quebra de dever de fidúcia, deputado Sábio Sousa Cruz. Nítido, quebra de dever de fidúcia. Quando a gente partidário também se envolve nessa questão, só para dizer que mais uma página aqui nessa CPI se abre nessa manhã. No depoimento do doutor Março, a quem eu respeito, inclusive na hora da minha fala, eu quero até dizer da minha admiração pelo senhor, da sua história, como muito bem disse o deputado Roberto Andrade, mas também da minha preocupação nesse momento na preservação da sua história e da sua memória. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Cleiton. Devolvo a palavra ao deputado Roberto Andrade para a sua conclusão. Doutor Março, e o conselho na questão da aprovação do doutor Reinaldo foi unânime na aprovação do... Foi sim, deputado. Foi a aprovação, unanimidade, os minoritários, representantes dos empregados, todos eles. Doutor Março, eles falam muito aqui da questão do sucateamento da CEMIG para ela ser privatizada. Essa questão de privatizada é uma questão de opinião ideológica. Eu, particularmente, sou a favor da privatização. Respeito quem acha que o Estado tem que ter uma maior participação na vida das pessoas é uma questão de ideológica, de posicionamento. A deputada Beatriz Sequeira não está aqui, mas nós temos opiniões divergentes sobre esse ponto, mas isso é um ponto, é uma questão do novo, ele é a favor da privatização, como eu sou. Como o próprio partido da deputada Beatriz Sequeira foi responsável pela privatização do aeroporto de Confins, que nós passamos lá hoje e vemos como o nosso aeroporto de Confins é um dos melhores aeroportos do mundo, viu, professor Cleiton, depois de ser privatizado. E foi privatizado pelo governo, a deputada Beatriz não está aqui, mas ela não gosta muito que fala dos governos do partido dela, ela fala que o problema, ela responde por ela, mas ela está certa e eu respeito muito a deputada Beatriz Sequeira, mas é a minha opinião, eu sou a favor da privatização. Isso é um posicionamento do partido novo, a gente tem que respeitar, os mineiros escolheram o governador Zema dentro da proposta dele, e ele nunca escondeu o que queria privatizar. Agora, dizer que ele quer sucatear a Semig para privatizar, para mim, chega a ser uma leviandade. Mesmo porque eu gostaria, eu estou aqui com um gráfico, sobre a evolução do mercado de ações, eu queria que o senhor, que é um homem de empresas, detalhasse mais para mim, sobre a evolução das ações da Bolsa de Valores nos últimos anos, o que a gente pega desde a eleição do governador Zema, a última informação que eu tenho aqui, de 24 de nove de 2021. A Bolsa de Valores, num todo, ela evoluiu 56,8%. E alguém pode dizer, mas se a Bolsa de Valores teve pandemia, então teve empresa que perdeu muito, teve empresa que perdeu. Então, nós não podemos pegar todas as empresas para pegar esse índice de 56,8%. Então, vamos pegar só o setor elétrico. 107,6% que o setor elétrico cresceu na Bolsa de Valores. A Semig, 163%. Então, se isso é sucateamento, uma empresa que cresceu 163%. Realmente, eu acho que, mesmo querendo o governo privatizar a Semig, ele vai querer cada vez mais valorizar a empresa para poder vender ela, ou vender parte da Semig, das ações, alguma coisa assim, vender melhor. Quem interessa dos mineiros, ele está vendendo algo que é dos mineiros. e eu tenho absoluta certeza que se isso acontecer, e também isso passa pela Assembleia. Inclusive, existe um referendo aqui, existe um referendo que também sou conta, mas o dia que se votar aqui para derrubar essa previsão na Constituição de Minas desse referendo, eu sou a favor da decisão dos deputados, vou respeitar a decisão de todos eles aqui na questão de a favor ou não da privatização da Semiga. Agora, um referendo para saber se se vota ou não, isso para mim não tem nenhum sentido. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, o senhor assumiu o presidente do Conselho da Semig, o senhor contou o histórico da vida, eu vi atentamente quando o senhor fala de Montes Claros, como é que o senhor, o entusiasmo, como é que os olhos do senhor brilham quando o senhor fala da fábrica de Montes Claros, é óbvio que o senhor, como presidente de uma empresa, o senhor olhou as oportunidades de negócio, o senhor implantou a fábrica aonde era o melhor para a empresa que o senhor presidia, o senhor não queria plantar uma empresa numa cidade aonde que não fosse interessante. Aí, deputado Sávio, me permita, é que o seu pai foi um admirador de Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, quando foi implantar a Universidade Federal de Viçosa, que é a melhor e mais bonita universidade do Brasil, na hora era a faculdade, ele chamou um grupo para estudar, ele era governador de Minas, na época era presidente de Minas, e o pai do deputado Sávio era aliado político do ex-presidente Arthur Bernardes, e ele chamou um grupo para estudar que queria instalar em Minas Gerais uma escola de agronomia veterinária. Aí o grupo reuniu e falou, pois é, presidente, na época era presidente do Estado. Nós estamos aqui, inclusive estamos já estudando em qual cidade vai ser instalada a faculdade de agronomia em Minas Gerais. Ele falou assim, fique à vontade para estudar onde vai ser instalado, desde que seja em Viçosa, porque ele é filho de Viçosa, cidade também que eu tenho a honra de ser. Bom, mas então, voltando à minha pergunta, eu queria saber, quando o senhor chegou na CEMIC, como presidente do conselho, como o senhor encontrou a empresa e como a empresa está hoje? Perfeito, deputado. Houve várias evoluções, houve muitas evoluções, em governança, em controle de custos, em melhoria de resultado. Só para o senhor ter uma ideia, uma referência, o resultado nosso encerrado em 30 de junho de 2000, o resultado nosso encerrado em 30 de junho de 2021, ele foi maior do que o resultado do ano inteiro de 2018, em EBITDA, em lucro líquido, em faturamento, ele superou, em seis meses nós fizemos mais do que resultados melhores, maiores do que o resultado de um ano inteiro. Para a desgraça do povo, não é, Tomás? Com a explosão do preço da energia, não é? Não, por incrível que pareça, deputado, o nosso reajuste foi zero, porque nós tínhamos compensações a serem feitas, concreto de CMS, então a gente não reajustou a tarifa. Isso resulta no balanço também? Senhor? Isso resulta no balanço também, as compensações? Então, estou dizendo, nós não compramos reajuste, o reajuste que houve de bandeiras tarifárias é um reajuste imposto pela ANEL, a bandeira vermelha e tal, em função do regime hídrico. É isso que eu falo, esse crescimento do lucro é para a desgraça do povo mineiro. Deputado, a tarifa é controlada pela ANEL, então a gente não faz tarifas... Para a desgraça do povo mineiro. Mas, enfim, eu... Não estou falando que é responsabilização da Semig, não, estou falando que, para dar esse aumento de lucro, quem está pagando a duras penas é o povo de Minas. Na minha conta, para o senhor, é assim, é que nós não mexemos na tarifa, o lucro todo, a melhoria toda, ela veio da gestão e não do aumento da tarifa, porque a diferença que nós temos é assim, nós, basicamente, nós remuneramos ativos, que é como se faz a tarifação pelo órgão regulador. Mas este ano, por exemplo, até o resultado que nós publicamos agora no terceiro trimestre, nós tivemos um crescimento do nosso EBITDA de 53% e um crescimento do lucro líquido de 75%, quer dizer, em relação ao ano passado. Então, assim, a questão de privatizar ou não, é uma decisão que não é da Semig, é uma decisão do governo, do acionista, os administradores não têm que se meter, se privatizar ou não privatizar, quem decide é o dono do capital. Nos termos da Constituição, a decisão é do povo de Minas. Não, não estou dizendo assim, deputado, de maneira geral, qualquer evento de capital, uma companhia de capital aberta, qualquer evento, pode ser venda de ação, compra de ação, follow-on, qualquer tipo de evento que envolva equity, não estou falando de débito, qualquer tipo de evento envolvendo equity, é uma decisão dos acionistas, eles decidem. Agora, uma vez decidido, o governo falou, não, quero privatizar, no caso da Semig especificamente, tem que vir aqui. Se os senhores não autorizar, não será feito nada. Não, não, tem que ter referente popular, porque o dono das ações do Estado de Minas Gerais, não somos nós, deputados, e nem é o governador Melzema, é o povo de Minas. Isso. Então, a Constituição, muito sabiamente, preconiza que qualquer perda de controle nessa área de energia ou de saneamento, tem que ser precedida de aprovação em referendo popular, porque o dono é que vai dizer se quer vender ou não. Aliás, são poucos países no mundo que têm energia privada. Os Estados Unidos, por exemplo, um país que é o templo do capitalismo, ele optou, no caso da energia hidrelétrica, boa parte, inclusive, está na mão das Forças Armadas, porque é uma questão de segurança nacional. Então, não é uma visão simplória, energia não é posto de gasolina, não é bazar que vende geladeira, energia é uma questão que envolve, inclusive, projetos de desenvolvimento nacional, coisas maiores que a gente precisa levar em consideração. Não, claro, por isso que estou dizendo, a decisão de privatização não é nossa, da administração, é uma decisão, pelo que eu entendi da lei, ela depende aqui de a Assembleia autorizar esse processo começar, e se não autorizar, não vai adiante. Então, para mim, eu nem me preocupo hoje com a questão da privatização, porque é uma questão que não é uma decisão nossa da administração. Agora, em relação ao sucateamento que o senhor perguntou, é exatamente o contrário, se a gente quer vender uma empresa e sucatear a empresa, aí seria fazer gol contra, porque ela teria que valer mais. Então, quanto mais a empresa vale, mais se apura por ela. Ou a vender um carro batido, vale muito mesmo do que um carro conservado. Então, o que nós queremos, de fato, é trabalhar na melhoria da empresa, nos ativos, para que sejam mais rentáveis. Os ativos que têm baixa rentabilidade operacional têm que ser retrabalhados para que apresentem boa rentabilidade operacional, para que não joguem para baixo. É muito importante os retornos de ROIC, que é o retorno sobre capital. Os retornos medidos pela TSR também são superimportantes para medir quão eficientes estamos sendo. E hoje nós temos um resultado bastante interessante. Hoje, o endividamento líquido da CEMIG é de 6,2 bilhões. Isso significa o caixa que a CEMIG tem, significa a dívida que a CEMIG tem, menos o caixa, menos o hedge, cambial que tem. Isso dá um apagar líquido hoje de 6,2 bilhões. Isso era, se não estou errado, 13, 14 bilhões, quando nós chegamos, fora uma parede de dívida prevista para 2023, uma dívida em moeda internacional, que foi feita lá atrás para vencer em 2023. É uma dívida quase impagável. Nós aproveitamos recentemente aquele refresco que o dólar deu, chegou em 5 reais, fizemos uma operação ali para aplanar um pouco essa dívida, refizemos, escalonamos essa dívida. Resultado disso, os nossos ratings subiram assustadoramente. Nós saímos de B- para A-A+. Quer dizer, falta só um degrau para chegar no AAA, que é o rating máximo que tem de credibilidade na companhia. Nós estávamos lá atrás, nós andamos umas 5 ou 6 casas em relação a que tem A, A, A a mais, A menos, B, 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 menos. Então, sim, são diversas classificações. Nós avançamos fortemente nessa classificação no sentido da melhoria desses ratings, o que significa uma avaliação das agências, Rates Standard & Poor's, as demais agências que avaliam. Nós crescemos em todas elas, 100% das agências, nós subimos muito na avaliação do rating. Significa menos risco para a companhia. Significa que a companhia está sendo avaliada positivamente no mercado. E, com essas indicações todas, corroboro o que o senhor disse do valor de mercado da empresa. Ela cresceu muito mais do que o setor elétrico, do que a média do setor elétrico, ela disparou em relação ao setor elétrico. Então, hoje está em torno de 25 bilhões o valor de mercado da CEMIG, que foi lá em 2017, 2018, 8 bilhões. Então, hoje ele está em torno de 25 bilhões. Para concluir, deputado Roberto. Para concluir, porque já estamos com 25 minutos. Muito obrigado. Bom, só uma outra pergunta. Bom, então, pelo que o senhor falou, a CEMIG está sendo bem gerida. No conselho, doutor Márcio, o senhor já chegou ao conselho, o plano de investimento da CEMIG para os próximos anos? A gente tem conhecimento que a CEMIG está vendendo os ativos dela, fora de Minas Gerais, que é uma empresa mineira, para gerar energia para os mineiros, e comprou ao longo da sua existência, participação em empresas de fora de Minas Gerais, e que é projeto do governo do Estado, da atual diretoria, que esse dinheiro retornasse como investimento dentro de Minas Gerais. já chegou para o conselho, já foi aprovado o plano de investimento da CEMIG para os Estados de Minas Gerais, que a gente sofre muito aqui no Estado de Minas Gerais, quem mexe com investimento, quem mexe com empresas, com negócios, o próprio produtor rural, que hoje está com muito mais tecnologia dentro da sua propriedade, o senhor mesmo tem uma propriedade lá em Conceição do Mato Dento, salvo engano, o senhor também é um produtor rural lá, Conceição do Mato Dento, a gente sofre muito com a questão do trifásico, então já chegou no conselho a proposta dos investimentos que a CEMIG irá fazer no Estado de Minas Gerais para melhorar a energia, não só do cidadão comum, mas também das empresas e do produtor rural? Sim, deputado, nós já aprovamos o plano estratégico de longo prazo, que monta o investimento da ordem de 22 bilhões de reais, e esse investimento está distribuído, basicamente, a maior parte dele, em melhoria da rede de fornecimento, trocando a rede monofásica pela rede trifásica, trocando postes de madeira que tem por aí afora, que pegam fogo na época das queimadas, trocando por torres, subestações também, investimento em geração de energia renovável, especialmente energia eólica e energia fotovoltaica, tecnologia, investimento em tecnologia, religadores automáticos de rede, então, por exemplo, está chovendo, aí a chuva vem, uma árvore qualquer encosta um fio no outro, aquilo dá um curto e corta a energia, então, hoje nós temos religadores, que quando o vento passa e esse fio abre, o religador faz um teste, ele testa três vezes, para saber se o curto abriu, se abriu, ele mesmo religa sozinho, então, dá um pico de luz na casa da pessoa, porque teve um vento, uma chuva, ele abre, espera um pouco, o religador testa, testa até três, se na terceira vez não tiver o curto sido resolvido, aí sim ele corta a energia, mas até são relegados, é tecnologia total, e tem também as subestações, são três tipos de subestações, as pequenas, as médias e as grandes, nós estamos fazendo melhoria nas três e aumento nas três, para transportar mais energia, então, nós temos bastante consciência hoje que uma boa parte do desenvolvimento de Minas Gerais, ele poderá ser acelerado, melhorado, a partir dos nossos investimentos em transmissão, em distribuição de energia, em tecnologia, em como gerenciar esses aparelhos que podem, de fato, levar energia com mais segurança para as pessoas. Esse investimento, ele começa a ser feito agora, e o funding para esse investimento, o funding vem da própria geração de caixa da CEMIG, e de alguma lavagem, da própria geração de caixa da CEMIG, mais de venda de ativos de baixa rentabilidade operacional, ou ativos fora de Minas Gerais, para concentrar em Minas Gerais e focar aqui dentro, e um eventual evento de dívida que a gente possa vir a fazer, não de equity, de dívida, para a gente, então, ter com evento de dívida, já que o nosso balanço hoje está bem subalavancado, botar dinheiro para dentro. Hoje, a nossa relação dívida e bíte da hoje é 1,1, é muito baixo. Uma empresa como a CEMIG pode trabalhar em 2,5. Então, a gente está hoje com a situação financeira muito equacionada. É possível, se for necessário, lá na frente, que o capital para fazer agora nós temos. É o capital para frente. Esse nós podemos fazer algum evento de dívida, e aí sim trazer capital para a companhia, para alavancar o balanço e, aí sim, fazer esses investimentos necessários. Muito obrigado, doutor Márcio. Obrigado, presidente. Seria isso. Obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Passo a palavra agora ao próximo inscrito, deputado Zé Guilherme. Obrigado, senhor presidente. Doutor Márcio. O senhor pode nos falar, por favor, sobre as grandes linhas de ação da atual gestão da CEMIG, especialmente sobre as definições estabelecidas no planejamento estratégico recentemente aprovado pelo Conselho de Administrações? O Minas Energia, o Cliente Mais, o LED Mais, só podia falar sobre isso, por favor? Pois não, deputado. Essas linhas de atuação, elas são todas direcionadas ao melhor atendimento do cliente. Eu sempre penso assim, se um dia o consumidor mineiro puder escolher de quem comprar a energia, como ele hoje pode escolher de quem assinar a TV a cabo, pode escolher de quem comprar o telefone, antigamente só podia comprar da TV a cabo, tinha pouco, enfim, se ele um dia puder escolher de quem comprar a energia, tiver uma opção de fazer isso, eu gostaria que ele pudesse escolher a CEMIG. Hoje é um contrato por adesão, ele tem que escolher, não tem outra opção. Mas quando houver essa possibilidade, talvez em três, quatro, cinco anos, a gente terá também, assim como tem em outras áreas, que a gente nem pensava antes de ter essa liberdade de escolha, eu gostaria que a pessoa pudesse escolher a CEMIG e escolhesse a CEMIG, e não havendo a liberdade que a pessoa deixasse de ser atendida pela CEMIG. Para que isso possa acontecer, nós temos que cuidar desde já, e desde há muito tempo estamos um pouco atrasados nesse sentido, de manter com esse consumidor uma relação correta e justa do ponto de vista de preço, de qualidade daquilo que é fornecido. Então, para isso, nós estabelecemos esses programas todos, que são programas que melhoram a conta do consumidor, melhoram a forma que a energia chega e facilitam a vida dele. Hoje há redes monofásicas longas, que se na ponta da linha, se eu ligar um secador de cabelo, no final da linha, a pessoa não consegue acender uma lâmpada, porque uma rede monofásica é de 300 quilômetros, ou seja, não existe isso. Então, nós temos que fazer essas correções todas, se implica em investimento em transmissão, linhas, transformadores, subestações, para que a gente possa chegar até esse ponto. Então, é a forma de mostrar ao consumidor que, se ele tiver liberdade de escolher, poderá continuar comprando da CEMIG, porque a CEMIG estará preparada até lá, daqui a quatro, cinco anos, para que seja uma empresa com uma avaliação positiva, especialmente no sistema que a gente chama de NPS, Net Promote Storage, que é um sistema que a pessoa avalia e cria notas. A gente só aceita nota boa, de zero a 10, a nota 9 e 10 são notas boas, a nota 7 e 8 são notas razoáveis, abaixo de 7 tudo é ruim. Então, é um sistema bastante exigente. Nós queremos estar com os consumidores da CEMIG concentrados, obviamente, em 9 e 10. Então, esses programas todos pressupõem essa melhoria, além do que são melhorias operacionais, são melhorias também de relacionamento. Então, por exemplo, as nossas atividades sociais, na época agora da vacina, a gente doou geladeiras, trabalhou fortemente para trabalhar também nesse sentido, para as pessoas reconhecerem na CEMIG, não só quem fornece a luz, mas também quem fornece assistência, conveniência e segurança. Para a gente é muito importante que esses três nomes estejam associados. A CEMIG é conveniência, a CEMIG é consistência, a CEMIG é qualidade, a capacidade de garantir que nós temos ali, de fato, um bom serviço e podem contar com a CEMIG. Então, essas são coisas muito importantes. Para você ter uma ideia, hoje em dia, se falta luz, se você está sem luz em casa à noite, você liga para a CEMIG e a pessoa pergunta assim, qual é o número da sua conta? Se você está sem luz, como é que você vai achar a conta? E se achar a conta, como é que você vai saber o número da sua conta? São coisas muito difíceis. Então, pode parecer simples, mas acontece, as pessoas ligam, como é que eu vou fazer isso? Então, à medida que a gente avance tecnologicamente, coloca reconhecimento facial, reconhecimento de voz e outras tecnologias que existem, realidade aumentada, e que virá daqui para frente, muito provavelmente a pessoa liga só da voz, já sei quem está falando comigo, eu só confirmo, já sei quem a conta, onde é que você está. Então, são investimentos muito importantes nessa direção que o senhor me pergunta, para tornar a CEMIG habilitada a ter, de fato, reconhecimento dos mineiros como sendo uma empresa de excelência, de qualidade. Doutor Márcio, No tempo atrás, a CEMIG fez vários e vários investimentos vultuosos, mas a grande maioria, a grande maioria fora de Minas Gerais. Foram investimentos desastrosos, que causou grande prejuízo à empresa e, afinal de contas, grande prejuízo ao povo mineiro também. Não só na questão patrimonial do valor da empresa, como no atendimento. Porque o que acarretou? A CEMIG, quando investiu lá fora, levou uma vultuosa quantia de investimento lá fora, ela deixou de fazer esses investimentos aqui em Minas Gerais. E hoje, quando a tecnologia do campo avança, quando a agropecuária precisa do investimento em energia elétrica, quando as empresas precisam de uma energia elétrica. Eu fui numa cidade, sou de Minas, doutor Márcio, em que tem uma grande, uma cidade pequena, e foi instalada lá uma grande fábrica de remédios. E veio, procurou o prefeito, uma grande fábrica de embalagens para os remédios. E foi instalar. O prefeito fez o contrato, a fábrica também ia instalar lá, gerando 400 empregos diretos para o município, município pequeno, gerando imposto para Minas Gerais. E qual foi o empecilho? A empresa foi para São Paulo. Teve um motivo. Energia. Energia. Não tinha energia para que a empresa se instalasse lá. Então, isso demonstra o prejuízo ao patrimônio mineiro, ao público mineiro, e na ponta ao cidadão mineiro. Então, eu pergunto ao senhor, houve uma correção de rumo dentro da visão da direção da CEMIG, em que tem um plano de investimento para Minas Gerais. Esse plano contempla também a continuação do investimento fora do Estado, ou ele visa o fortalecimento da CEMIG dentro de Minas Gerais, e o fortalecimento da empresa mineira para atender os mineiros. Deputado, toda vez que eu ouço um caso, como esse que o senhor contou do prefeito da embalagem, para mim é uma derrota enorme. Ainda que nós não estejamos com tudo pronto, a gente deveria cuidar para que essas coisas não acontecessem. Em geral, quando esses casos chegam até a gente, a gente toma as providências imediatas, para que não aconteça a evasão de uma empresa como essa para outro Estado. Então, assim, é uma derrota enorme mesmo. Em relação ao investimento, como o senhor coloca, de fato, houve investimentos fora de Minas Gerais que resultaram em bastante prejuízo. Nós temos exemplo de Light, temos exemplo de Santo Antônio, exemplo de Belo Monte, exemplo de Renova. Tem uma miríde de exemplos de investimentos que foram feitos fora do Estado de Minas Gerais. E o capital é um só. Se ele vai para o A, ele não vai para o B. Se vai para o IB, não vai para o C. Então, assim, na verdade, esse capital que foi usado lá fora, em minha opinião, houve duas questões muito relevantes. Ele deveria ter sido direcionado aqui, agora foi lá fora. Lá fora, ele deveria ter dado retorno. Não deu. Então, a gente teve duas perdas. Deixou de investir aqui, investiu lá fora um valor, e estamos trazendo de volta muito menos do que aquilo que foi investido originalmente. Então, assim, para nós, o nosso foco hoje é focar e vencer no Estado de Minas Gerais. É o que nós estamos fazendo, é isso. focando os recursos, focando as pessoas, trabalhando para a gente poder fazer isso acontecer fortemente. Tem uma cidade de Minas Gerais, que chama-se Serra da Saudade, que é dita como a menor cidade do Brasil. Do Brasil. Tem, acho que, se não me engano, pouco menos de mil habitantes. 842 habitantes. 842. Então, assim, quando a pessoa do Samic foi lá conversar, a Roberta, a pessoa ficou impressionada. Como que veio alguém do Samic ver a minha cidade? Assim como fomos em cidades grandes também. Então, assim, é um levantamento mesmo, é uma análise mesmo daquilo que acontece em todas as cidades, em todas as regiões, para a gente ter certeza que a gente está, de fato, investindo nos lugares certos. A gente tem que classificar a prioridade que nós vamos fazer. Eu, sinceramente, acho que a palavra prioridade não deveria existir plural para ela, deveria ser só singular, prioridade. Quem tem 10 prioridades, provavelmente, quase não tem nenhuma. Então, assim, a prioridade qual é? Então, a gente trabalhar focando em Minas Gerais para vencer em Minas Gerais. E começa por onde? Pelos locais mais abandonados, mais não atingidos, que focam, a maioria deles está no norte de Minas, está no vale do Jequitinhonha, está naquela região ali, que é a região menos assistida do Estado. Então, nós temos uma intenção muito grande de, nesses locais, trabalhar de maneira prioritária para que as coisas comecem a se resolver por lá. É claro que nós vamos trabalhar no Estado inteiro, mas a prioridade onde as pessoas mais sofrem hoje, elas estão ligadas a essa região do Estado. Nós temos um negócio que a gente chama mapa de calor, que é o mapa de Minas, que as regiões vão ficando, quanto mais vermelho, mais necessidade, quanto mais azul, menos necessidade. Então, esse mapa de calor, ele tem pontos no sul de Minas, no Triângulo, no centro, no leste, em todo lugar tem pontos vermelhos. Mas a concentração do mapa de calor, ela é notadamente no norte de Minas e na área nordeste, Vale do Jequitinhonha, essa região que é mais desassistida. A CEMIG tem investido em fontes renováveis de energia e energia fotovoltaica? Tem sim, deputado. Nós temos hoje, Minas Gerais é o Estado que mais gera energia fotovoltaica no Brasil, a capacidade toda já em andamento é em torno de 38% de toda a energia fotovoltaica produzida no Brasil, gerada em Minas Gerais. Isso porque o grau de radiação solar no norte de Minas é muito forte. Então, nós estamos investindo fortemente na geração de energia fotovoltaica e energia eólica também. E há pesquisas também muito inovadoras. Por exemplo, hoje a conta é mais ou menos assim, deputado, o senhor precisa de 10 bilhões hectares para gerar um mega de energia. Então, 10 bilhões hectares de terra, o senhor consegue instalar um mega. Então, a terra é cara e é pouca terra. Aliás, é muita terra para pouca energia. 10 bilhões hectares, um mega, de fato, é muito pouca coisa. Então, nós estamos desenvolvendo tecnologias pela área de pesquisa e desenvolvimento da CEMIG com a instalação de usinas fotovoltaicas nos lagos que nós temos, especialmente lagos de Três Marias, que é um lago enorme, numa região muito boa, de alta capacidade de radiação. Então, esses lagos todos servirão. Você não tem que comprar terra. Você instala a fotovoltaica em cima do lago, ela está próxima da subestação da própria usina de Três Marias, no caso. Então, a transmissão é muito fácil. Você não tem que reforçar a rede, porque você joga o cabo, você está ali a 100, 200 metros da rede, você bota as usinas ali, é só ligar na rede. Você tem a facilidade de a placa, de o flutuador poder girar para melhor incidência de sol naquele momento. Você tem as placas que giram também, no sentido de obter, durante o dia, melhor índice de radiação. E pode até instalar, que é uma coisa muito importante, que eu acho que nós vamos chegar lá, que é uma tecnologia ainda não disponível, o resfriamento das placas. Quanto mais frias as placas, mais elas geram energia. Então, a gente quer aproveitar a coincidência do sol na placa. Essa placa aquece, ela, por convecção, expulsa a água quente, suga a água fria da represa, de maneira que ela vai trocando o calor com a represa e mantendo a placa fria. Isso aumenta a capacidade de geração. Isso que eu estou falando agora não está operacional, é um projeto. Já a instalação da usina flutuante, sim, já é um projeto, e nós já estamos começando a trabalhar nisso. Queremos ver se até setembro do ano que vem a gente já poderá ligar a chave e começar já a gerar, portanto, menos de um ano. A gente já quer ligar essa chave e começar a gerar energia fotovoltaica na face dos lagos que nós temos. Muito obrigado, doutor Márcio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, deputado Zé Guilherme, e passo agora a palavra ao deputado professor Clayton para seus questionamentos. Bom, passada a fase, interrompemos a nossa CPI para fazermos propaganda da CEMIG. Vamos voltar aqui ao objeto de investigação. Deputado Zé Guilherme, deputado professor Clayton, eu respeito, por favor. Eu nunca interrompo o que você fala, as asneiras que o senhor diz aqui nessa CPI, as asneiras que o senhor diz, eu nunca te interrompi. Por favor, o senhor respeite. Estou respeitando, deputado. Estou respeito. As asneiras... O senhor já foi grampeado a terra crawl, o senhor já disse que o avião... caiu por causa da... Aqui, o avião da cantora foi por causa da CEMIG. É, me respeite. Tenha dó, professor Clayton. Tenha dó. Olha, uma palavra, deputado professor Clayton, para os seus questionamentos de forma responsável, séria. Vamos voltar à calma e à ordem nesta reunião. Deputado Zé Guilherme, não sei para quê isso aí, eu estou só... Respeito, o senhor sabe que eu respeito o senhor. Sabe, sabe do meu respeito. Inclusive, ia até brincar com o senhor, o senhor está indo muito ao sul de Minas, é a cidade que o senhor não quis falar, não é Pousa Alegre. Eu acompanhei isso lá também. É porque, deputado Zé Guilherme, nós temos entendimentos diferentes. Eu acho que o objeto da CPI não é esse, só isso, mas com todo respeito ao senhor. Jamais o desrespeitarei. O senhor sabe disso. Sabe mesmo. Apesar das nossas divergências clubísticas. Me desculpe, deputado Zé Guilherme. Já falei várias vezes que nós não podemos estremecer a relação por causa de uma CPI. Mas eu tenho, deputado Zé Guilherme. Agora, não falei de cantora, não, aqui não, deputado. Aqui, não falei. Quem está falando é a filha do piloto. Mas, voltando aqui, presidente, peço desculpas, presidente, ao senhor e aos demais deputados, mas quero saudar o deputado Roberto Andrade, o deputado Zé Guilherme, o senhor presidente, o nobre relator. Deputado Roberto Andrade, só para justificar, a deputada Beatriz Serqueira está presidindo uma audiência pública na Comissão de Educação que coincidiu com essa reunião da CPI. Toda a consultoria, doutor Marcelo Leonardo, doutor Tarso aqui presente. Doutor Márcio, eu queria, antes de começar, dizer o seguinte. Ontem aconteceu um fato muito interessante. eu me encontrei, através das redes sociais, com um ex-aluno. Eu tive a graça de ser professor em várias instituições de ensino, e instituições de ensino superior, e um dos grandes desafios da minha vida foi ter sido professor de filosofia em um curso de odontologia. E esse aluno, um aluno negro, pobre, bolsista, porque era uma universidade privada, um dia, se sentindo excluído, se sentindo diminuído, ante os seus colegas, veio conversar comigo, perguntando, será que ele daria certo na vida? e eu o presenteei com uma biografia, com um livro de Joaquim Nabuco. E depois, durante o curso, ainda o presenteei com uma outra biografia de José do Patrocínio. A minha vida toda, seu Márcio, eu sempre busquei inspiração em algumas pessoas para que elas servissem de modelo, para que elas servissem de inspiração, para tantos jovens e tantos jovens que passaram na minha vida. Estou dizendo isso porque, se eu fosse professor em Conceição do Mato Dentro, a biografia que eu entregaria para servir de inspiração para esses jovens seria a sua. Muito obrigado. Eu tenho muitos amigos professores de Conceição do Mato Dentro, até porque, quando eu me tornei deputado, a gente passa a ter contato com todos os professores do Estado, são vários professores do Estado. O deputado Zé Guilherme tem uma história no futebol, preside aqui a Comissão de Esporte, conhece vários e vários clubes de futebol. O deputado Cássio Soares tem um serviço prestado, juntamente com o deputado Sábio Sousa Cruz, a esse Estado, não só como deputados, mas também como secretários que foram. O deputado Roberto Andrade, uma história bonita, inviçosa, inclusive uma luta também em prol de algo que eu considero fundamental e essencial, que é o serviço cartorial. Mas, em Conceição do Mato Dentro, isso era uma referência para vários jovens. Eu estou dizendo isso porque, apesar do deputado Zé Guilherme considerar algumas coisas aqui asneiras, eu respeito, é respeito, a gente pode, a gente tem aqui o dever de, aliás, a prerrogativa de errar também, de às vezes exagerar em algumas coisas, como ontem, muito tristemente, eu ouvi de um deputado. Tem horas, deputado professor Clito, que eu acho que você exagera. Tem algumas coisas ali que são normais. Mas eu, particularmente, não acostumei a normalizar o erro a relativizar aquilo que eu considero para mim inegociável. Na política, na vida pública, a gente pode negociar ideias, mas princípios, doutor, são inegociáveis. Eu estou dizendo isso quem sou eu para falar isso com o senhor. O senhor é muito mais experiente, é um exemplo para mim, mas eu, particularmente, se estivesse no lugar do senhor, não gostaria que a minha memória, ela estivesse presa a algumas ações que estão sendo feitas em relação à nossa companhia energética do Estado de Minas Gerais. Não dá para normalizar, doutor Marcio, uma empresa de espionagem que entra na Semig, na calada da noite, isso não é asneira, deputado Zé Guilherme, o delegado falou isso aqui para nós, é caso de polícia, juntamente com essa empresa, uma servidora da companhia, o delegado disse isso, porque ele causou estranheza, que eles percorrem todos os corredores, vão de sala em sala para ver se tinha gente ali, e ficam até por volta de três e meia da manhã coletando dados, inclusive dados de advogados, quebrando uma prerrogativa legal, fazendo com que fosse desrespeitada ali normas dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui me chama a atenção ainda o silêncio da Ordem em Minas Gerais em relação a isso, não dá para normalizar esse contrato da IBM que nós discutimos aqui exaustivamente, o deputado Zé Guilherme fez uma leitura interessante de um parecer jurídico, nós temos pareceres jurídicos diferentes, é por isso, queria deixar claro o deputado Roberto Andrade, o deputado Zé Guilherme, que são da base do governo, que o que nós estamos fazendo aqui é uma investigação, lá na frente, se for considerado que era normal, que bom, não é uma caça às bruxas isso aqui, isso eu quero deixar claro, só que no meu entendimento, na minha compreensão, na compreensão de outros deputados dessa CPI, relativizaram o correto, deputado Carlos Soares, como eu, é um legalista, direito romano, doutor Márcio, ele tem uma frase fundamental, dura a lex, cede lex, a lei é dura, mas é a lei, a lei, ela traz instrumentos ali, inclusive para preservar os próprios administradores, não é normal um diretor jurídico que estava até pouco tempo em um escritório de advocacia se desconectar, não veio outra palavra aqui na cabeça, daquele escritório, para dar tempo hábil dele ser contratado, não é normal o presidente da Semig nomear como diretor o sócio de uma empresa dele em São Paulo, isso não é normal, me desculpe, não é normal tantos contratos de inexigibilidade que no entendimento desse deputado deveria sim ter a concorrência, um governo que tanto prega a livre concorrência e que impede a mesma de acontecer, dentro do partido novo, deputado Zé Guilherme, deputado Sábio Souza Cruz, eu descobri gente que defende ali uma ideia que até então eu não entendia, chamada anarcocapitalismo, na minha cabeça isso não era plausível, o que nós estamos vendo na Semig é o anarcocapitalismo na prática, não é normal para mim, doutor Marcio, aqui eu saí para ir no banheiro, enquanto o senhor sair, o senhor vai ver ali, a Assembleia fez uma campanha juntamente com Ação da Cidadania do Natal sem fome, está recolhendo alimentos porque a fome voltou ao país, não é normal uma diretoria que faz uma refeição de 430 reais, não vou aceitar isso, não vou aceitar, veja só, hoje, agora, porque aqui a gente está também para fazer o contraponto, nesse momento, não sei se o senhor tem conhecimento de quantas obras paradas de RDA, são 3.857 obras de RDA que estão paradas, é o pior índice anel da história, nós apresentamos esses dados aqui, a pesquisa de clima que nós pedimos e não chegou, porque o que veio aqui é para enganar essa CPI, mas a gente tem conhecimento, eu tenho dois primos que são servidores de carreira da SEMIG, que passaram por Sete Lagoas, que eu chamo de fábrica de sonhos e fábrica de técnicos, porque daquela fábrica de sonhos a de Sete Lagoas, nós tivemos dois ministros de Minas e Energia, nós tivemos secretários de Estado que, como o senhor, vieram de famílias humildes e simples, mas hoje nós temos a pior pesquisa de clima dentro da SEMIG na história, olha o que que eu recebi aqui, doutor Márcio, isso é triste, doutor Márcio, agora, durante a CPI, não sei quem foi, não tem nome, não sei como é que a pessoa descobre o nosso contato, mas olha o que que está rolando, bom dia, equipes de linha viva do norte, suspende serviço, não sei o que é, a equipe alega assédio por conta da empresa, sem condições psicológicas preenchidas, equipe de Sete Lagos também parou, equipe de Uberaba acaba de parar, linha viva em todo o Estado está preenchendo análise de risco, indicando falta de condições psicológicas para trabalhar devido a um assédio cometido pela empresa, aí, dia 30 agora, hoje de manhã que chegou no meu Instagram, abri o Instagram e apareceu para mim lá, segunda-feira começa uma greve movida por um sindicato, quando eu digo isso para o senhor, a sua história, e eu estou dizendo aqui de coração, eu me preocuparia em ter a sua memória presa a essas pessoas que hoje estão à frente da companhia, dito isso, com todo respeito e todo perdão, eu quero fazer aqui algumas breves perguntas, fui contemplado muito aqui pelo deputado Sábio Sousa Cruz, mas veja só, o que que diz o item 1.1 das boas práticas de governança constantes do manual do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o que o senhor conhece bem, sugere que os presidentes das companhias não façam parte do Conselho de Administração das mesmas. A minha pergunta é, por que que o presidente da SEMIG, apesar de não fazer parte do Conselho, participou e participa de todas as reuniões? Qual é a necessidade da presença dele? Desculpe. O deputado, a política de o presidente da SEMIG ser também conselheiro, nós descontinuamos exatamente na contratação do Reinaldo. Até o anterior, que era o Bellini, o presidente também era conselheiro. Aí, na contratação do Reinaldo, nós eliminamos essa prática, então, daqui para frente não é mais o presidente conselheiro. Até porque nas normas do novo mercado, que a SEMIG não está lá, mas já tentando antecipar para a gente estar o mais possível próximo das normas do novo mercado, é proibido essa prática. Então, estamos legalmente colocados. A participação do CEO na reunião do Conselho, ela existe nos momentos que é exigida a participação dele. Eu nunca fui conselheiro das empresas onde eu trabalhei, especialmente na Alpargatas, uma empresa também de alta governança, ultimamente, nos meus últimos tempos lá era controlada pela Itaúsa e pelo Fundo Cambuí, no começo era controlada pelo Bradesco, bancos também muito importantes, e eu sempre participei das reuniões a convite dos conselheiros. Quando há qualquer assunto que há conflito de interesses, obviamente ele não participa, nem ele, nem ninguém que não possa participar, o conselho tem os momentos de reunião sozinho e, assim, ele não participa, só quando é chamado e quando tem, de fato, algum assunto que ele tem que apresentar. Exemplo, apresentar o resultado da companhia, ele tem que estar presente, apresentar os projetos, tem que estar presente. Então, assim, na prática, deputado, a presença do presidente da companhia, ela torna-se quase que necessária, vamos dizer assim, vou falar um número assim bem aleatório para o senhor ter uma noção do que eu estou dizendo, vamos dizer assim, 3, 4, 1, 4, 75%, 80% do tempo é necessário pelos assuntos que estão sendo trazidos, o restante não é necessário, mais ou menos assim. Então, chegou para nós aqui, digo, chamo-se de denúncia, de que o presidente, além de participar das reuniões, ele elaboraria também as pautas das reuniões, isso é fato ou é fake, como diz aí o povo? Deputado, isso é 100% fake, quem faz a pauta sou eu. Por que a contratação de escritórios de advocacia tem sido feita por inexigibilidade e a revelia do conselho? Não é a revelia do conselho, pelo seguinte, deputado, a regra é assim, até 1% do patrimônio líquido da empresa, se não me engano, é sobre o fechamento do exercício, estou em dúvida se é sobre o mesmo, acho que é o fechamento do exercício anterior, esse valor pode ser contratado pela diretoria sem passar pelo conselho. Então, só por esse fato eu não passaria ao conselho, porque não contrataremos um escritório de advocacia que fosse 1% do patrimônio líquido da companhia. Agora, a questão da inexigibilidade, nós já tratamos aqui, ela pode ocorrer no caso de haver alguma competência muito específica de algum escritório de advocacia especializado em alguma disciplina que seja necessária para nós. Deputado professor Cleiton, me permite, só nesse ponto, aqui abordar, doutor Márcio. Pois não, deputado. Estou querendo voltar na contratação do presidente Reinaldo Pazanelli e do diretor jurídico Eduardo Soares. Correto. O artigo 17, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Federal 13.303 de 2016, veda expressamente a indicação para o conselho de administração e para a diretoria de dirigente partidário de partido político. Dirigente que é? Partidário. Partidário, tá. Sabendo que o nome do senhor Reinaldo, como o senhor mesmo disse aqui, foi indicado pelo senhor Evandro, dirigente do partido novo, o conselho não considerou inadequada essa indicação partidária encaminhada por um dirigente partidário? Se a regra é vedar a participação de dirigente partidário, admitir e aprovar uma pessoa por ele indicada, não seria um descumprimento dessa regra da Lei das Estatais por meios transversos? Se a lei veda a interferência de partido político no conselho e na diretoria das estatais, como aceitar uma pessoa indicada pelo senhor Evandro assuma uma direção no estatal? Mas o Evandro não indicou, deputado. A indicação foi da consultoria. Contratada por ele? É. E o nome repassado ao senhor por ele? É, até aí, deputado, eu não sei se foi contratada por ele, essa afirmação eu não posso fazer porque eu não conheço, eu tenho impressão que deva ter sido contratada pelo Estado de Minas Gerais. Então, se não foi... Foi pago pela CEMIG, né? Senhor? Foi pago pela CEMIG. É, foi pago pela CEMIG, mas tem impressão que tenha sido contratada pelo Estado de Minas Gerais. Pode isso? O serviço foi prestado para a CEMIG, né? Eu acho que o melhor teria sido a CEMIG contratar. Agora, em relação ao Evandro indicar, deputado, eu nunca falei com o Evandro sobre nenhum assunto de executivo, quem contratar, quem demitir, quem colocar. Não, eu só estou dizendo que a lei veda é que o dirigente de partidário participe, mas ele pode indicar alguém para participar? Que eu saiba, não, mas também não indicou. Foi o que aconteceu. E voltando ainda na mesma lei, artigo 17, parágrafo 2º, inciso 4º, também veda indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria de estatais de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador demandante ou ofertante de bens e serviços de qualquer natureza com a pessoa política e administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a três anos antes da data de nomeação. Considerando que o escritório Lefosse, que tinha como um dos proprietários, o senhor Eduardo Soares, já havia contratado com a CEMIG para prestação de serviços antes de sua designação para a diretoria da CEMIG, como inclusive confirmado no depoimento de hoje, qual o motivo dessa vedação não ter sido considerada na aprovação do seu nome? Esse fato foi analisado e levantado nos relatórios que subsidiaram sua escolha? Deputado, o relatório que nós temos acesso no Conselho é que estava tudo legal. E não só o relatório do compliance, mas nós temos, como eu falei para o senhor, são cinco órgãos que cuidam disso. Eu estou olhando expressamente para o dispositivo legal. O senhor considera que foi cumprido? Deputado, eu, sinceramente, eu não sou um especialista em leis, pode ser que o senhor esteja correto, eu não sei dizer para o senhor isso. Eu só sei dizer que passaram pelos crivos da auditoria interna, auditoria externa, compliance, conselho fiscal, enfim, e todos validaram. Então, a menos que tenha havido um erro de todos eles, o senhor estaria certo nesse caso e nós errados. São essas perguntas que eu queria. Aliás, eu tenho uma, recebi aqui, também parece que essa CPI está tendo uma boa audiência, pelo menos, lá na CEMIG, sabe? eu recebi de um funcionário, estou tentando localizar aqui, achei, ele informa aqui que, na opinião dele, o senhor está equivocado. A CEMIG, distribuição, é um monopólio natural e nunca haverá duas distribuidoras devido aos custos. Quanto à energia, já é possível o consumidor escolher. Temos os clientes livres que escolhem quem vai fornecer energia. E também temos os clientes que compram energia fotovoltaica, ou seja, energia limpa, solar, biomassa ou ventos. Então, a informação que ele agregou aqui, parece que estão nos assistindo lá. Mas esse mesmo, deputado, de fato, tem o mercado livre, nós atuamos no mercado livre, vendemos energia no mercado livre, não tem nenhum problema, porém, tem um limite nesse valor. Ele falou que não haverá duas distribuidoras. Eu não sei, como ele sabe o futuro, eu acho que, na evolução natural da tecnologia, assim como telefonia, como os diversos serviços que a pessoa tem a opção de comprar, a minha estimativa é que, nesta evolução natural, nós chegaremos algum dia com, e não acho que seja um prazo muito longo, teremos a opção de escolher de quem vai se comprar a energia. Nesse caso, a CEMIG-D teria o seguinte papel, alugar o fio, que é para isso que ela existe, ela cobraria uma taxa de utilização do fio, você compraria a energia de uma empresa e, na sua conta, você pagaria a energia de quem você comprou e pagaria o fio para a CEMIG. Isso é que eu imagino que seja o futuro no Brasil. A energia tem que chegar para algum fio, esse ativo está instalado. Então, ela chegaria por alguém que fornecesse essa infraestrutura de transmissão, que seria a fiação, e alguém pagaria o consumo que essa pessoa fez em quilowatt-hora. Esse é o meu ponto de vista. Está do professor Cleiton, ou o Sávio, enfim. Não, não, era só isso que eu queria agregar. Por gentileza, professor. As contratações aqui feitas por dirigente partidário e em descumprimento da contratação de fornecedor da CEMIG com menos de três anos. Posso retomar, relator? Claro. Doutor Márcio, o atual diretor de geração e transmissão da CEMIG, Soutadeu Carneiro da Silva, foi denunciado sobre uma série de irregularidades, tais como conflitos de interesse e atuação ilegal na sua passagem pela Coppel, motivando seu desligamento daquela concessionária. Inclusive, a gente já consultou até a ficha corrida dele. É um negócio assustador aqui. Por que o conselho da CEMIG aprovou o nome dele para uma importante diretoria ciente de tudo que maculou a sua trajetória na Coppel? O conselho da CEMIG endossa esse tipo de conduta? Não, se tem alguma coisa, não, mas o que veio para a gente no relatório desse diretor é que não apareceu nada disso que impedisse a contratação dele. Nós desconhecemos, pelo menos eu, pelo menos, estou ouvindo a primeira vez do senhor aqui. Doutor, eu, então, aconselho o senhor a consultar, só bater o nome dele no Google. Você vai ficar assustado. Inclusive, nós recebemos aqui várias manifestações de servidores da Coppel. porque, além das práticas que levaram uma série de denúncias no Ministério Público, ainda existem uma série de processos por assédio moral desse senhor. É o que eu disse para o senhor no começo, tem coisas aqui que nos assustam, que não dá para a gente entender. É por isso que eu tenho a plena convicção de que a gente está prestando um papel importante aqui. temos que investigar tudo isso. Quem vai dizer que o parecer jurídico do deputado Zé Guilherme ou o parecer jurídico que eu conheço e que outros aqui conhecem está correto, é o Ministério Público Federal lá na frente, ou o Tribunal de Contas do Estado, ou o Tribunal de Contas da União, porque tem coisa aqui que envolve outras questões, perpassa o Estado de Minas Gerais. mas eu sugiro ao senhor que a hora que tiver um tempo, digite no Google Tadeu Carneiro da Silva. Talvez venderam para o conselho e venderam para o senhor gato por lebre. É assustador. Então, eu nem vou fazer a próxima pergunta, porque a minha pergunta é se o senhor não teme por essa atuação do senhor Tadeu frente à diretoria de geração e transmissão. Essa era a pergunta, nem farei mais. Algumas outras aqui, deputado Cásso Soares, para a gente ir encerrando. O senhor tem acompanhado os trabalhos dessa CPI? Sim, tenho acompanhado, não assistindo todas as sessões, mas tenho acompanhado, sim, senhor. Já foi discutido no Conselho de Administração algumas coisas apuradas por essa CPI. Qual que é a análise do Conselho sobre o que tem sido discutido aqui nessa CPI? Em todas as reuniões do Conselho, nós discutimos o andamento da CPI, os pontos que são levantados, a direção das perguntas e do resultado das respostas, como é que a coisa é levada. Então, em todas as reuniões, a CPI tem estado em nossa pauta, sim, deputado. E esse dormir, esse sono eterno do complice, não vai ter um jeito de acordar essa bela dormicida, não? Deputado, a avaliação que nós fazemos, que não é um sono eterno, o complice tem atuado e, se houver falhas na atuação do complice, nós tomaremos as providências que são, obviamente, necessárias. O senhor não identificou nenhuma falha ainda de tudo que foi dito aqui? Deputado, internamente, não. Por exemplo, o deputado fala que, digitando no Google, aparece várias coisas sobre um diretor nosso. O complice nosso, imagina, ele não vai... Ele não tem acesso ao Google, provavelmente. O complice não tem acesso ao Google? Não, obviamente, deve ter, todo mundo tem. Mas, digo assim, ele deve trabalhar sobre documentos jurídicos, enfim, imagino que sejam outras práticas. Eu nunca fui lá, junto com o complice para ver como ele faz, quais ferramentas ele usa, mas imagino que sejam ferramentas mais formais. Porque, se a gente entrar no Google, Wikipedia e tudo mais, há coisas lá que, necessariamente, não são exatamente aquelas, porque são... Na Wikipedia, por exemplo, são coisas livres, cada um chega lá e... Contratação de sócios. Senhor? Contratação de sócios. Deputado, sinceramente, eu estou ouvindo do senhor aqui pela primeira vez. É, mas o complice que deveria ter informado para o senhor e não eu. Claro, se isto é um fato, com toda certeza. Doutora, quando eu falo do Google, é porque o senhor vai ver a quantidade de processos, de processos que são públicos, processos que não precisam ser advogados para se ter acesso. E eu creio também que as denúncias que chegaram do Copel aqui, chegaram também para a CEMIG, denúncias de servidores que ficaram assustados com o fato de alguém sair com uma ficha corrida tão grande de uma empresa e ser contratada pela CEMIG. E assusta o fato do conselho não ser informado. Até porque, no nosso entendimento também, o que o complice faz hoje extrapola qualquer razoabilidade daquilo que é papel do complice dentro de uma empresa. Nós temos claramente um complice que está a serviço da atual diretoria, quanto, na verdade, ele deveria servir com uma espécie de ombudsman, como acontece no jornalismo, alguém que está ali para fiscalizar, está ali para mostrar o que não está correto. O diretor de complice esteve aqui, isso ficou muito claro, na minha opinião, que um complice aparelhado, um complice subserviente ao erro, e está levando o conselho também. só queria encerrar, deputado Carlos Soares, para dizer, repetir aqui, porque os números são assustadores. Hoje, 3.857 obras de rede de transmissão aérea paradas, pior índice anel da história, pior pesquisa de clima interno da história, acusações de assédio moral, de pressão sobre os trabalhadores, início de uma greve na próxima segunda. Além disso, foi aqui noticiado que os resultados financeiros são muito bons, só que a gente tem que levar em conta resultados financeiros e resultados operacionais. Os operacionais são terríveis. Dificuldades logísticas com aquisição e armazenamento de materiais, nós ouvimos isso aqui, péssimo índice de satisfação do consumidor. A CEMIG pode ter bons resultados financeiros com o aumento da tarifa regulada pela ANEL. É bom também lembrar que esses resultados financeiros estão diretamente ligados à comercialização de ativos da CEMIG, de acionários, aliás, empresas que a CEMIG era acionária. Perdão. E também concordo, foi muito bem falado, também concordo que no passado se errou investindo fora de Minas Gerais e a gente sabe quando que isso aconteceu e quem fez. E, diga-se passagem, está tudo, tudo documentado por uma grande auditoria, que é o chamado Projeto Canastra. A pergunta, inclusive, que eu deixo, porque até agora ninguém que aparece com nomes de governos anteriores no Projeto Canastra não foi punido. Já ouvi aqui que a CPI tinha que aumentar o seu braço investigando governos anteriores. Concordo plenamente, já disse, inclusive, que seria o primeiro a assinar se isso vier como requerimento. Mas olhem para o Projeto Canastra. a auditoria que foi feita para investigar governos anteriores. Por que nada foi feito? Deixo aqui essa pergunta. Eram essas considerações. Também dizendo, mais uma vez, da minha admiração pela sua história e pela sua trajetória, que o senhor continua inspirando muitos jovens lá da cidade onde o deputado Sávio Sousa Cruz é o majoritário há muito tempo, Conceição do Mato Dentro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado professor Clayton. Chegando perto do fim, eu queria fazer uma pergunta ainda, doutor Márcio. O senhor é a favor da venda, da participação da Semigna Taesa? Dependendo do preço, sim, deputado. Se for um preço que traga mais retorno de capital, desculpe, está longe de novo aqui. Se for um preço que traga mais retorno de capital, sim. Sim, mas aí, para avaliar o preço, precisa ser feito um leilão, enfim, tem que ter a iniciativa de colocar a venda para poder precificar. Então, o senhor é a favor de colocar a venda? Eu sou a favor de se fazer a consulta para se fazer a análise de qual o preço e, dependendo do preço, se for um preço que traga mais retorno ao capital, será melhor para a Semigna. É uma empresa que não é interessante para a Semigna ter no seu portfólio. É, dependendo do valor. Eu pergunto de curiosidade mesmo, porque não sou do setor, não estou... Não, eu respondo para o senhor claramente, sim. Ele disse assim, vamos vender a Taesa por R$ 30,00 a ação, digo, absolutamente absurdo, não tenho condições. Vamos vender a ação da Taesa R$ 50,00, vende correndo, porque o retorno é muito maior, para a Semig vender a R$ 50,00. É fácil avaliar lá, porque o atual presidente, ele trabalhava na sócia colombiana da Taesa, que parece que é uma das interessadas em adquirir a participação da Semig. Eu acho que não, que ela não tem interesse em adquirir, mas, independente disso, deputado, essa avaliação seria feita uma oferta pública. Então, as pessoas fariam leilões e aportariam capital quem quisesse. Eu acho que como ele trabalhava, ele conhece bem a situação da Taesa, porque ele era funcionário da sócia da Semig na Taesa. Ele conhece bem a situação da Taesa. Ele trabalhou lá, mas isso não interfere no preço de venda, porque o preço de venda é publicado. Então, vai uma oferta na Bolsa e as pessoas fazem as ofertas e nós colocamos um preço mínimo que abaixo daquele preço não há negócio. Então, a se colocar esse preço mínimo, se não houver nenhuma oferta que supere esse valor, independente de quem seja ofertante, não será feita venda nenhuma. Perfeito. Eu quero agradecer aqui a participação do senhor Márcio Luiz Simões Uti, presidente de administração. Pois não, daria dois minutos. Pois não. Muito obrigado, presidente. Sempre muito democrata na direção dos trabalhos. É só sobre duas colocações, realmente o Google nos ajuda muito aqui. Sobre o relator Sábio sobre a vedação de membro de partida, indicar membro de direção, de conselho, o artigo que ele citou aqui proíbe o dirigente partidário participar. É vedada a indicação para o Conselho de Administração Pública de representantes, é vedada ele participar do conselho, ele participar da direção, não dele indicar qualquer coisa. E sobre, doutor professor Cleito, sobre o Tadeu Carneiro da Silva, os processos que eu pesquisei, que eu achei aqui, todos eles são movidos pelo Sindicato de Engenheiros do Paraná e arquivados por serem procedentes pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, pelo Ministério de Público do Trabalho, pela Comissão de Ética da Copel. Tadeu atualmente processa o presidente desse sindicato por calúnio de informação e juros. A denúncia foi aceita pelo Ministério do Público do Paraná e a audiência está marcada por dia 5, na 5ª vara criminal. Então, os problemas do senhor Tadeu estão concentrados nessa questão lá do Paraná com essa Copel. E sabe, só para... Mas aí, porque está no Paraná, tem direito de vir para cá. Não, estou dizendo que... Com todo respeito, deputado, eu estava falando com o deputado aqui sobre um problema no Rio de Janeiro em relação à Secretaria da Fazenda. Eu falei, mas é o problema lá no Rio de Janeiro. Eu falei, traz o doutor Jairim para cuidar... Professor Cleito, estou dizendo que os processos com o Tadeu Carneiro estão concentrados de demandas que ele tem com o sindicato e que foram, inclusive, arquivados e que ele está processando, inclusive, por injúria e difamação e tem, inclusive, uma audiência pública marcada. então, não são vários processos de várias execuções e vários processos. Eu tenho um ouvido pelo CENG, só para informar, eu tenho um ouvido pelo CENG semana passada, que é o outro sindicato, que é o Sindicato dos Engenheiros, acatado e acolhido pelo Tribunal de Contas do Estado. é do sindicato. Estou dizendo que é uma demanda judicial com o sindicato de engenheiros, não são com várias empresas. E a questão da indicação, o que eu pesquisei aqui, deputado Sábio, da maneira muito rápida aqui, que é vedado o dirigente partidário que ocupe o cargo. Eu não achei nada que proíba algum dirigente, sugerir ao governador que ocupe, que indique alguém. Agora, eu posso fazer só uma pergunta ao nosso convidado. Doutor Márcio, como é que o senhor chegou, eu vi o seu histórico, as empresas que o senhor faz parte do Conselho, grandes empresas, inclusive duas mineiras aqui, que são orgulho de Minas Gerais, o Bonfim lá da Centauros, a própria Martins lá de Uberlândia. Como é que o senhor veio parar aqui no Conselho da CEMIC? O senhor foi convidado pelo governador, como é que o senhor aceitou esse desafio? Já vi como é que o senhor está entusiasmado com o trabalho do senhor na CEMIC, como é que o senhor está entusiasmado de fazer parte desse time hoje que dirige a CEMIC, como é que o senhor veio parar aqui na CEMIC? Deputado, eu continuo extremamente animado, motivado, feliz de participar, porque eu acho que muitas coisas foram feitas e muitas ainda serão feitas para a gente melhorar a CEMIC. Como eu cheguei, foi um convite do próprio governador, não conheci o governador pessoalmente, ainda estava trabalhando, hoje eu me aposentei na Alpargatas, eu tenho vínculo ainda, até mais um tempo ainda, mas hoje não estou mais nativo na Alpargatas. Então, o governador me procurou, ele falou, governador, não posso, até oferecer uma secretaria, alguma coisa, não posso, porque eu ainda estou trabalhando, na posse do senhor que será em 1 de janeiro, eu ainda estarei trabalhando, portanto, eu não tenho a menor condição de sair da minha empresa no final da minha carreira aqui para assumir. E aí, ele falou, tá bom, mas gostei e tal, uma indicação que um amigo me fez e tal, ficou assim. Depois de uma outra reunião com ele, eu falei, então, não dá para ser um secretário porque o tempo não dá, mas para a SEMIG, cuja assembleia será em abril ou mais naquele ano, pode ser. E aí, conversamos e a conversa parou aí. Passou-se algum tempo, me ligou o secretário Vitor Mendonça, que foi secretário do Desenvolvimento Econômico, e me fez o convite. O secretário Vitor Mendonça é meu amigo, eu conheci, nós somos colegas de faculdade, estudamos na mesma sala, a gente fez mestrado juntos, na mesma sala. E eu conheço há muito tempo. Então, ele me ligou, vai ser um prazer, finalmente a gente vai poder trabalhar mais ou menos junto aqui. Eu no governo, vou ser na SEMIG, se você aceitar o convite. Então, ele fez o convite e eu aceitei o convite e vim para a SEMIG, fui eleito na Assembleia e depois fui eleito na Assembleia como conselheiro e pelo conselho fui eleito presidente do conselho da SEMIG. Então, assim, eu sou muito animado com o trabalho da SEMIG porque eu acho que tem um campo muito grande a ser desenvolvido. Várias coisas levantadas aqui, nós vamos olhar uma por uma com toda a certeza, prezamos bastante o trabalho, o levantamento todo, mas não nos desanima de fazer, de fato, uma empresa ainda melhor do que já é, preservando tudo que tem de bom, ter um corpo de funcionários maravilhoso na SEMIG, muita gente boa, engajada, gente maravilhosa, oxigenando com pessoas que podem ajudar também. Então, assim, esse é um trabalho que me deixa, assim, muito motivado, muito animado de continuar fazendo. Muito obrigado. Obrigado, presidente, Cássio. Eu que agradeço. Presidente, só para esclarecer, o deputado Roberto falou sobre a observação que fiz sobre a vedação da lei e eu li expressamente a vedação da aposta de dirigente partidário, mas eu não gostaria, gostaria muito do deputado Roberto como tabelião, como dono de cartório, notarial, mas não gostaria que ele fosse responsável por exegeses de texto legal, porque o mens-lege, obviamente, do legislador nesse caso, foi de impedir que interesses partidários ingressassem no Conselho de Administração da Empresa Estatal. Se não pode o dirigente participar diretamente, claro que ele não pode indicar seu esposo, seu filho e participar por boca ou outra das decisões da empresa. Então, para mim, é absolutamente clara que a vedação que a lei faz do dirigente partidário participar se estende a que ele indique, por óbvio, em normas mínimas de interpretação legal que a gente possa fazer. Mas eu fiz questão, eu li o texto literal da lei e a vedação que está na lei é do próprio dirigente, acho que o próprio doutor Marcio entendeu quando eu li isso aqui e perguntei se ele não considerava que havia também um impedimento em que ele indicasse, já que ele não pode ser, mas ele pode indicar? Eu acho que também não pode. Então, foi isso que... Obrigado, Sávio, permiti discordar da sua interpretação, mas depois eu vou conversar com o meu amigo aqui, Marcelo Arnaldo, vou ouvir a opinião dele reservada aqui. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agradeço a participação. Concluiu, Sávio? Concluí. Muito obrigado aos deputados. Eu encerro essa fase de oitiva desta reunião da manhã de hoje e deixo bem claro aqui que nenhum trabalho de melhoria nas ações, nos resultados da CEMIG, ele é invalidado por esta CPI. Pelo menos da parte, da minha parte, eu não invalido nenhum trabalho, nenhum esforço que é feito pelos funcionários, pelos diretores, mesmo aqueles que cometeram falhas e erros. Não cometeram somente falhas e erros. Tem dado as suas contribuições para a melhoria da companhia. Mas é por óbvio que nenhuma boa ação pode ser justificativa para pequenos e grandes deslizes ou pontuais deslizes, erros de conduta, falhas. Nenhuma ação positiva pode compensar erros e falhas. É por óbvio que essa CPI está atuando exatamente para poder investigar as denúncias que aqui chegaram. E eu espero, doutor Márcio, que o acompanhamento que o Conselho de Administração da CEMIG tem feito dos trabalhos da CPI sejam para poder aprimorar os trabalhos internos e não simplesmente para criar linha de defesa aqui neste momento. Porque o que nós estamos querendo fazer é contribuir para que a companhia, que é patrimônio dos mineiros, ela possa ser cada vez mais eficiente, atender cada vez melhor a toda Minas Gerais. Simples assim, nada além disso. Não vamos aqui, conforme disse mais cedo o professor Clayton, caçar bruxas, querer apontar dedos, as divergências, diferentes modos de pensar, eles são expostos aqui na CPI, o que é natureza do parlamento, e é por isso que existem as regras, os normativos, e assim nós vamos seguir até o fim, com muita responsabilidade, sensatez e firmeza também nas nossas tomadas de decisões aqui até o fim. Então, desse modo, eu parabenizo o senhor também pela disposição de poder contribuir com o nosso Estado de Minas Gerais na posição que melhor escolheu como presidente do Conselho de Administração. Mas peço que o senhor volte para a companhia com esse olhar atento, especialmente nessa questão do compliance, que é tão importante em qualquer empresa de capital aberto, qualquer empresa da magnitude que é a CEMIG hoje. Quando veio aqui o diretor de compliance, o senhor me desculpe, se foi linha de defesa, ele deixou aqui uma péssima impressão. Ele deixou aqui uma impressão de incapacidade, de inoperância, de ineficiência, de incompetência. Eu diria de sabugismo. Exatamente. Não sei se era linha de defesa. Não sei, não vi, não aconteceu, enfim, seja o que for. E o compliance hoje é uma estrutura de freios, uma estrutura de filtros para que uma companhia não caia em erros e em deslizes que possam prejudicar o bom andamento dela. Então, dessa forma, agradeço mais uma vez o doutor Márcio, parabenizo também pela disposição, pelo trabalho, pela carreira, pela história de vida bonita que foi exposta aqui em alguns momentos e saiba que nós estamos remando para o mesmo lado. A nossa intenção aqui é contribuir e colaborar dentro daquilo que é a nossa responsabilidade de fiscalização para que a CEMIG seja cada vez mais uma empresa que traga orgulho para os mineiros. Muito obrigado pela participação. Eu suspendo os trabalhos para desfazer a mesa. Muito obrigado, deputado. Obrigado a todos. Sobre a mesa, requerimento em comissão de número 10.937 de 2021 de autoria do deputado Sávio Souza Cruz, deputada Beatriz Serqueira, deputado professor Clayton, a deputada dos deputados que estes subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitados no prazo de cinco dias a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, cópias dos anexos 1, 2 e 3 do acordo de leniência celebrado pelo Estado com a empresa Andrade Gutiérrez Engenharia S.A., investigada no âmbito do Inquérito Civil Público nº 0024.16.01.2774-2, que previu o pagamento de R$ 128,9 milhões a título de recessimento ao erário e multa civil. Os órgãos requisitantes deverão especificar no ofício de encaminhamento das cópias dos anexos o eventual grau de sigilo em que foram classificados por sua observância e manutenção por esta CPI. Este é o requerimento único desta fase que eu coloco em votação neste momento. Os deputados que eu aprovam permanecem. Senhor presidente, por favor, só poderia reler, por favor, o requerimento? Requerimento em comissão de número 10.937, de autoria do deputado Sábio Souza Cruz, deputado Beatriz Sequeira e deputado professor Clayton, deputado e os deputados que subscrevem requerem sejam requisitadas no prazo de cinco dias úteis à Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, à Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, cópias dos anexos 1, 2 e 3 do acordo de leniência celebrado pelo Estado com a empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., investigada no âmbito do inquérito civil público número 0024.16.012774-2, que previu o pagamento de R$ 128,9 milhões a título de recessimento ao erário e multa civil. Os órgãos requisitantes deverão especificar no ofício de encaminhamento das cópias dos anexos o eventual grau de sigilo em que foram classificados. É essa. Pela ordem, presidente, um dos autores do requerimento, deputado Sábio, desculpe aí a minha falta de conhecimento, para a gente poder votar com mais tranquilidade nesse requerimento, rapidamente, deputado Sábio, deputado Clayton, o que você refere a esse... o que você está procurando apurar com esse requerimento? Por favor, só para mim. Nós queremos ter acesso ao acordo de leniência muito estranho que foi firmado com a Andrade Gutierrez por um valor absolutamente desproporcional do dano que ela causou ao Estado e como isso foi através da CEMIG, a gente precisa ter acesso ao acordo para poder entender melhor. Isso faz parte do escopo da CPI, do homem relator? Não, deputado, esse requerimento já foi, inclusive, aprovado aqui, porque eles não mandaram o anexo, nós estamos pedindo que mande o anexo, para a gente entender. Só isso. Já foi aprovado. Em votação, requerimento, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Agradeço a participação de todos os membros, deputados e deputada da CPI, cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença de todos, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.